Para continuar, vive na sua recuperação, frente à equipe do Bandeirantes de Biruguê. O Bandeirantes tem a Jabuticabal bastante empolgado com a vitória que teve na cidade de Taubaté, frente à equipe de Taubaté, e o Jabuticabal bastante motivado também com a vitória que teve na cidade de Aquaritiga, onde é um débil regional e há bastante rivalidade. O Jabuticabal não vai jogar o Rodrigo, vai entrar o Vitor. Esperamos que ele já, praticamente nos treinos, ele possa ter entrosado um pouquinho com o Fábio, onde o Rodrigo e o Fábio vinham praticamente dando conta do recado. O Leandro deve ser um jogador que deve jogar mais na frente, deixando o Coquim para fazer o terceiro homem do meio do campo, porque o Jabuticabal vai jogar com três volantes de marcação. E o Flavinho deve ser o que aproxima um pouquinho mais do ataque, e o Coquim fazendo ali o quarteto de jogador do meio do campo, deixando o Emerson e o Leandro mais na frente. Pelo profissionalmente, nós já podemos observar que o Leandro deve ser o segundo atacante, porque é um jogador delugoso, não é de marcar forte, não é de ter uma boa marcação. Ele é um jogador que domina muito bem de costas, ele sabe proteger a bola. Aí sim o Jabuticabal pode sentir efeito, porque ele jogando na frente deixa o Coquim voltando um pouquinho mais, porque o Coquim, além de encostar bem na frente, é um jogador rápido, é um jogador que ajuda a marcar. Então eu acredito que essa deve ser a formação inicial do Jabuticabal com o Emerson e o Leandro na frente, e o Coquim e o Flavinho, ou às vezes até o Edir, que podem encostar um pouquinho mais nesses jogadores, para que os dois atacantes não fiquem isolados. Tem que encostar os jogadores no meio do campo, porque a equipe do Bandeirante vai tentar jogar na retranca, vai procurar os contra-ataques, deu uma chuva, o campo está um pouco úmido, a bola vai estar lisa, e todo o cuidado é pouco. O Jabuticabal tem que entrar cedo no jogo, tem que entrar com determinação, tem que entrar com vontade para conseguir o seu objetivo, que é a vitória. Agora nós estamos tendo um minuto de silêncio, logicamente em homenagem ao governador do estado de São Paulo, o senhor Mário Covas. 20 horas e 30 minutos em Jabuticabal, um minuto de silêncio, e a diretoria floticana libera para os torcedores o ingresso na arquibancada coberta. Trio no atleta, o árbitro, o bola rolando aqui em Jabuticabal, o Atlético e o Bandeirantes já estão correndo atrás da bola, o Atlético vai em busca de mais uma vitória. Vai Atlético para o campo de ataque, para trabalhar o lei de campo com o jogador um pouquinho, esticando na ponta escuta para Emerson, correndo Emerson, ele vai em velocidade, entra na área, tentou passagem, já foi acertado pelo zagueirão. Zaqueiro do Tanderante foi lá, já deu a primeira machadada, é falta perigosa contra o gol do arqueiro, é Rogério Nirguei Penterossi, é falta para o atleta bater na esquerda do seu ataque. Uma falta perigosa que leva perigo, porque está muito esterragadinho o estádio aqui na Marechal de Belo, o gramado está muito esterragadinho, e lá está indo usado o esprei, aquele esprei básico do árbitro, que vai ser usado lá, tem sim uma área todo o empoderante. Prepara-se Flavinho para bater a falta pelo setor da esquerda, dois homens à frente da bola, a tensão vai ser autorizado Flavinho, correu, levantou, fechado na boca do gol, Rogério conseguiu meter de tapa pela linha de fundo, cedendo escanteio. E essa tinha destino certo, ela ia direitinho para o gol de Rogério. Ele acabou saindo bem do gol e colocando para escanteio, Flavinho cobra. Prepara-se Flavinho para bater escanteio na ponta esquerda, autorizado Flavinho, Preparou, levantou, fechadinho na boca do gol, passa por todo mundo, o zagueiro do time do panderante tira, a bola vai caindo fora da área, lá na ponta esquerda, vem chegando o panderante esquerdo do time, todo panderante tenta evitar a saída, não consegue, a lateral para Marcinho bater na direita. Viaje bem, viaje sempre com a Jabutur, Jabuticabal Turismo. Se o Lerdei, Peterós, quiser se esconder aqui na bancada, vem para cá, viu, Peterós. A chuva vai caindo forte aqui na cidade de Jabuticabal, toque de bola de Marcinho, para a direita, buscando o Leandro, afasta a zaga, voltou para Marcinho na ponta direita, insistiu, vai como se for a ponteira, chega a zaga e afasta. O último toque de Marcinho é lateral para a equipe do panderante bater na esquerda, por intermédio de Maninho. Pedro Decorações, decore este nome, tudo para decorações e acessórios. Pedro Decorações homenageando o Dia Internacional da Mulher. Correu o zagueiro do panderante, role, levantou para a ponta esquerda, chega a zaga, a clitiqueira faz o corte, a bola foi rechaçada pelo zagueiro quando atrobarca. Pé alto do atacante do panderante, falta de Cleiton em cima da zaga, a clitiqueira é falta para o atleta bater no seu campo de retaguarda. A estas mulheres maravilhosas, a homenagem da diretoria da Atelesc de Jabuticabal. Falta a batida no campo de defesa com o zagueiro Fábio, entregando para Vitor que estreia no time do Jabuticabal Atlético. Ele toca na esquerda para Mará, Mará escapa do seu marcador, e empia na minha esquerda para Luano, deixou passar, chega lá atrás para a cobertura, bem colocado de Nilson, faz o corte, recua para Magalhães que despacha para o ataque. Vem chegando Vitor, a pasta bem colocada Vitor, ergueu na intermediária, a recuperação é feita por intervédio de Nilson. E Nilson girando aqui do lado direito para a descida de Castro. Outra passa divisória Castro, vai trabalhar na ponta direita, toca a bola curta de primeira, a bola para Cosme, tenta a pinta, recupere o Jabuticabal Atlético, com o Flavinho que domina pelo setor da escurda. Chegou em cima dele o jogador do time do panderante na passagem, Flavinho perdura a gala e fez a falta em cima do adversário. O arco da partida marca a falta contra o time do Jabuticabal Atlético. Apertando o cano, o Jabuticabal está na aberta desse salto. O jogador Fábio é aqui para a ponta direita, agora para a corrida de Coquilho. Tem chegado o Leandro, chegando com ele também, lateral esquerdo. Maninho falta de Leandro em cima de Maninho. A ponta, o árbitro é falta para o time do panderante bater na metade do gramado. Atenção, motoristas, estão abertas no Sindicato dos Motoristas as inscrições para o curso de direção defensiva e cargas perigosas. Etapa inicial do jogo, 3 minutos e 30, chuva, vai caindo em Jabuticabal, a torcida vem se acomodando na arquibancada, falta na fita da regida para a área. Atenção da alimentação, aqui no gol, Maurício! Maurício dá um tapa na bola, joga para a linha de fundo, escanteio para o panderante, bater, falta. Um momento de perigo para o Jabuticabal, na pirada de corpo do atacante, Douglas que bateu forte, Maurício foi do canto, meteu para o escanteio. Escanteio que o panderante vai bater aqui na ponta direita, preparando-se, Cosme para fazer o levantamento. Encosta lateral, Castro, falta, escanteio bate para Castro. Castro dominou, foi ali, quando tentou cruzamento, chegou lá atrás, Zazaga, Fletiqueira, bola caindo na entrada da área, sobe Edson para afastar de cabeça. Vem caindo aqui na direita, ainda com o jogador do tipo do panderante, de calcanhar, ele toca a bola para o seu companheiro, recupera o Mará, Mará, repou para Ibir. Ibir levanta, agora para Flavinho, Flavinho vai tocar na ponta, enfiou no setor de ataque, voltou para Flavinho, no topo de defesa, quando o Banderinha já estava marcando. Impedirante do ataque, ele joga de cabo no Atlético. A Farmácia Avenida está de plantão, hoje, até as nove da noite, na Avenida Saudade. Farmácia Avenida oferecendo descontos de até 30% para pagamento à vista. 4,5 da etapa inicial do jogo, falta batido por intermédio do Zagir Magalhães, erguendo na esquerda, entregando para o jogador Mateus. Mateus dominou, tentou trabalhar na minha esquerda, agora com Madruga, antecipa a zaga e corta bem. O toque de bola feito do meio de campo para Coquinho. Recolhe Coquinho, escapa do seu marcador, pode tirar aqui na esquerda para o jogador Mará. Ele é marcado bem de perto por intermédio do jogador Clayton. Ele faz o giro, entrega na direita, trabalhando com o Leandro, faz a pinta para lá, para cá, rolou na direita, chegou em cima dele, Marinho. Leandro insiste, tenta roubar o adversário, acaba perdendo a bola, lá vem contra-ataque do time do pão delante. Com bola trabalhada na esquerda, com o Marinho, recuando no campo defensivo para o jogador Rony. Rony prepara, não tem para quem passar na frente, ele prefere fazer a volta, recua. Recua para Magalhães, que gira na direita, buscando a descida de Castro. Desceu Castro, chegou primeiro na cobertura, vem colocado, Edir, faz a proteção, faz o giro, Edson, recua na entrada da área da fogueira, chega Edir, corrige, marca a bola no campo de defesa, aí vai para Fábio. Fábio rolando na direita, Marcinho tem esse campo aberto agora para avançar. Marcinho tocando a Leandro, Leandro sai da ponta, vem por meio, prendeu a bola mais um pouquinho, Leandro, faz o giro, tenta ir à frente, vai caminhando, Leandro, preparou, lançou no setor de ataque, antecipa a zaga. Faz o corte, vem colocado lá atrás, lá vem contra-ataque do pão delante, bola espejada, na corrida agora para a corte, chega por baixo, Vitor. Chega firme para a bola, o zagueiro do jogo de campo, até o Vitor colocando em arremesso lateral para o filho do pão delante, bater com o Cosby. Na ponta direita, jogador, camisa 11, deixa a cobrança para Castro, movimentar a bola. Seis minutos passados, primeiro tempo, 0 a 0, já voltou para o batalho, Bandeirante de Biringui, lá vem Bandeirante, bola cruzada, na boca do gol, passou por todo mundo, chegou Edir, faz a proteção. Ele vai na linha de fundo, tenta cruzamento, girou para lá, para cá, ainda Edir fica na marcação, insiste naquele lado, ele faz o giro, cruza para a área, vem chegando a bola pela linha de fundo, é tiro de meta. Amanhã, comemorar-se o Dia Internacional da Mulher. O peito da servidão está overajando todas as mulheres pelo seu dia. No comecinho do jogo, uma belíssima defesa do goleiro Maurício em Adalberto, se redimindo perante a torcida. É uma bela defesa, defesa da bola molhada, foi bem no campo, um chute de virada, mas, cara, a equipe eu achei que está mal posicionada, os jogadores do meio do campo estão correndo, não estão marcando, por isso que está dando espaço para a equipe do Biringuiu, precisa acertar um pouquinho a marcação no meio. Clínica Veterinária São Francisco, da veterinária Fátima Rodrigues Camacho, atendimento 24 horas por dia, lá vem Bandeirante, bola estrechada no ataque para a Boca, chegou lá atrás, a zaga, a Fletcher faz o corte, bem na bola, o saque do Fábio. Fábio soltando agora para Martinho, Martinho devolve para o setor direito, entrega Fábio, Fábio domina, pode avançar mais um pouquinho, tem gostão da luta no meio do campo, o jogador um pouquinho, ele vai empurrar no setor de ataque, solta a bola, boa, bola agora para Emerson, ajeitou para Fouquinho, que recua de novo para Fábio, que vai deixar no miolo da zaga, que atrás onde está colocado o Fito. Ótica principal do Jogos Cabal Shopping e Itacaritinga, bola para Mará, Mará arrumando o meio, fica para Evir, Evir recolhe frente, a bola pode girar no setor direito, entrega para o Fábio, Fábio vai conduzindo, tem Marcinho aberto na lateral direita do campo, ele solta para Marcinho, tudo isso no campo de defesa, não tem espaço para avançar, ele prefere de novo trabalhar com Vitor, Vitor girando para Mará, recolhe Mará, o time do pão durante, vem na marcação, Mará dominou, preparou, empiou na ponta esquerda, agora para a corrida de Emerson, arranca Emerson na ponta esquerda, tenta a volta pelo meio, passou pela esquerda, insiste ainda, Emerson, chega a zaga, afastando de qualquer jeito aqui atrás, a bola vem saindo para a lateral do campo, não chega a sair porque Edson recupera para o Jogos Cabal Atlético, domina Edson, tem Marcinho livre de marcação, ele vai virar nas costas das áreas para Marcinho, o Lacedão, dominou, Marcinho preparou, vai cruzar na grande área, levantou, submetida, subiu o zagueiro, voltou na entrada da área para Coquinho, domina no peito, Coquinho faz o giro, toca na entrada da área, põe a bola agora para Mará, ajeitou Mará, tentou passagem, tocou na ponta esquerda de novo para Flavinho, recolhe Flavinho, recua para Edson, Edson domina, divide com ele o jogador do time do Banderante, ainda Edson recuando atrás para Edson, Edson vai tirar na direita, Marzinho, o Atlético vai para o ataque, o time do Banderante, vem tudo na defesa, abertura e jogada na ponta, agora para Leandro, correu Leandro, ele vai na linha, tudo tenta cruzamento, insistiu com ele, ganha bem a jogada Marinho, Leandro vem de novo, recupera a posse de bola, Leandro domina, deixa que atrás, acabaram se atrapalhando os dois jogadores do time do Jogos Cabal Atlético, melhor para o zagueiro, domina Marinho, trabalha com Rony, Rony soltando na intermediária, bateu, bateu, tem Madruga pedindo, o lançamento é feito no campo de ataque, chega a zaga, quando Arco marca a falta de Fábio, em cima do atacante, dobras da equipe do Banderante, falta de abapida, bola rolada aqui na direita com Castro, Castro dominando o Cosme, Corte na ponta direita, lançamento é para Cosme, correu Cosme, chegou na marcação, jogador Edson, vem por baixo, na bola, lance legal, é só arremesso lateral, Lotérica Gato que ri, na esquina do Jogos Cabal Shopping, etapa inicial do jogo, nove minutos passados, Pingo, Jogos Cabal, aperto todos os dias, a partir das duas horas da tarde, breve, uma sala somente para não fumantes, bola dominada na entrada da área, quando o atacante Douglas faz a falta em cima de Vitor, aponta o árbitro, falta de abatida, com o Maurício rolando para Mará, sai jogando no campo de defesa, ele vem se aproximando da intermediária, levanta agora para a ponta esquerda, agora para a corrida de Emerson, entre secura, frente, bem colocado, o zagueirão, faz o corte, o zagueiro do time do Banderante, ganhou o lance, toca para Castro, Castro abriu, aqui no setor direito, entregou para Denilson, Denilson tirou para Castro, Castro dominou, carregou na ponta, chegou por baixo, na bola, lance legal, último toque é do zagueiro Mará, é só o lateral para o time do Banderante bater aqui para o setor direito, o plano São Marcos Saúde oferece, internação em apartamento privativo com acompanhante, São Marcos Saúde, o plano para toda a vida, lateral de novo para o Banderante bater na ponta, etapa inicial de jogo, 10 minutos passados, placar de 0 a 0, lá vem Banderante, corta bem colocado, lá atrás de Edir, se atrapalhou, perdeu a bola, chegou Flavinho, quando comete a falta, Flavinho, o alto paralisa a ponta, alta, solada de Flavinho, falta na leia direita para o time do Banderante bater, vir bem, uma falta do setor intermediário do ataque do Banderantes, em direção ao grupo Maurício, a falta que leva a ter isso, atenção, falta batida, uma erguida na boca do goçom, e Vitor de cabeça, tira bonito, coloca para fora, em arremesso lateral, vende a balança e descanteio, adquira sua ronda, a partir de 60 reais e 21 centavos por mês, na motogarra, concessionária roda em Javos Cabal, atenção, torcedor ouvinte da vida nova, almeia materiais para a construção, gira o placar do futebol, 10 minutos e 30 segundos passados, etapa inicial do jogo, aqui no estádio, Robert Locke, no placar, Javos Cabal, Banderantes também, zero, Féria 2, bola rolando, Mirasol e Santo André, zero a zero, comercial 1, São José zero, restaurante Guarabara de segunda, a sábado oferece o rodízio por 6 reais, restaurante Guarabara, perca e meto de bola de Coquinho, na direita para Marcinho, chegou primeiro na frente dele, Marinho fez a proteção, Leandro vem dar combate, Marinho escapa da marcação de Leandro, escapa também de Coquinho e recebe a pauta, recebe um chega para lá do Coquinho, é falta para o time do Banderante bater, vende a linha que divide o gramado, se você está construindo ou reformando, conte com almeia materiais para a construção, Almeida financia sua mão de obra, e a construção em até 12 vezes, aqui vem o Atlético com o Edir, primeiro de campo, ele vira bonito para Flavinho, Flavinho dominou e combatiu o adversário, recebe a pauta, vai para o chão, desmota a seguir a jogada, o Atlético leva vantagem, Flavinho fica no chão, vai embora o Atlético com o Mará, recua para Edir no campo intermediário, Edir tem o jogador Marcinho, sendo livre na direita, servido Marcinho, ele vai como se for atacante, Leandro abriu, ainda Marcinho avisa que vai cruzar, coloca na entrada da área, boa bola para Emerson, Emerson do Guinho tenta girar, está bem marcado, Emerson escapou, bonito, ajeitou, foi desarmado, vai meter para o gol, agora foi batido no zagueiro, vai saindo para escanteio, e eu tive a impressão de um lance duvidoso ali na área, e o Leandro Petroce para você. Não houve nada, não houve nada, foi lance normal, normal, não houve nada de anormal aqui, até nos escanteios, aqui o Marcinho ali não tinha opção, ele chutou e acabou batendo na terra, no zagueiro ele fez o escanteio. Há, Alberto Prates, aquele lance na área, que os jogadores aqui clamaram. Não, não foi nada, o Emerson fez a proteção, mas não depois, o jogador já acabou reclamado, uma possível falta, ouve um pouquinho, mas não houve nada, 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 o lance não, não havia isso. Viaje bem, viaje sempre com a jabutura, assistência 24 horas, novos ônibus com 50 lugares, e com vídeo que, Flavinho vai saindo de canto, naquela defetida que atrás, ele acabou sentindo a conclusão, ficou caído, vai saindo de maca, o jogador Flavinho, Pedro Decorações, saúda todas as mulheres, pela passagem do Dia Internacional da Mulher, Pedro Decorações, decore este nome, escanteio para o Atlético, bater na ponta esquerda, atenção autorizada, o time é preto queiro, partiu para a bola, cruzamento fechado, na boca do gol, sai o goleiro, dá um soco na bola, tira o perigo da pequena área, egueu para Cosme, na ponta esquerda, chega a zaga, preto queira bateu, Marapicu, lá vem contra-ataque do Bordenante, fora espechada, rápido, um ataque, vem doberto pela meia esquerda, agora o jogador Cariza, 10, Matheus, rolou na entrada da área, chegou Fábio, fez a proteção, ficou na dúvida, recoferra o time do Bordenante, colherida para a área, atenção, dominou o ponteiro, ajeitou, preparou, bateu, vai gol, gol, do Bordenante, agora o jogador Cariza, 10, Matheus, rolou na entrada da área, chegou Fábio, fez a proteção, ficou na dúvida, recupera o time do Bordenante, bola erguida para a área, atenção, dominou o ponteiro, ajeitou, preparou, bateu, vai gol, 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 do Bordenante, na marca dos 13 minutos, a zaga atleta, quando acabou o pechimando, o ataque do Bordenante, ficou livre, livre, na sobra, a bola foi emendada para o gol, Tombras Cariza 9, Tombras Cariza 9, mete na rede, aos 13 minutos, o pandeiro que sai na frente, o Atlético vai ter que virar o jogo, outra vez, vermelho. O Atlético, o gol foi marcado, foi o Cosme, número 11, foi o autor do Jornal, a todo parte, o Redax, o Cosme, a todo, todo um sininho, a empurrar a bola. Adalberto, agora com a desvantagem de 1 a 0, o Atlético vai ter que virar o jogo, será que hoje acontece? Uma bobeira, né? Uma bobeira, o Atlético tinha que tocar a cabeça na bola, foi dominar no peito, perdeu a jogada, e a equipe do pandeiro que fez o gol. Mas, é aquele detalhe que eu falo, está correndo muito e marcando mal, precisa acertar o posicionamento, senão, não consegue não. a estas maravilhosas mulheres, a homenagem da diretoria da Pio Mesp, do Jornal de Cabal, pelo Dia Internacional da Mulher. Cosme, portanto, foi o autor do gol, confirmando aqui, Cosme, camisa número 11, o autor do gol, aos 13 minutos, o Bandeirante sai na frente, 1 a 0, o Atlético tem pressa, vai virar com o Vitor, Vitor para Mará, recolheu Mará, para o lado esquerdo, vem em cima dele, Cosme, ainda Mará, avançou, escapou bonito, tocou na ponta esquerda, para Emerson, Emerson domina, o Jogueirão vem em cima dele, falta, o juiz manda seguir a jogada, avançou, Mará foi ali no fundo, tenta cruzamento, chega com ele, zagueiro, escanteio, escanteio para o Atlético, bater da ponta esquerda, Flavinho já voltou ao time, o Atlético está outra vez, com 11 jogadores em campo, escanteio para o Atlético, é Flavinho quem vai para o levantamento, Mirney. É, Flavinho se prepara para a batida, e o Sábio vence para a área, acabou. Atenção, Flavinho autorizado, o Atlético vai para a área, escanteio, batido, bola forte na boca do gol, sobe o zagueiro, o Magalhães e tira, subiu o Mará, jogou de novo para a Emerson, na entrada da área, chegou lá atrás, tira Magalhães. Põe para fora, o novo atrevisto para o Atlético, bater agora com o Marcinho, Marcinho cobra, entrega Flavinho, Flavinho para o Marcinho, recolheu pela ponta esquerda, Marcinho tentou passar, já acabou sendo desarmado, perde a bola, primeira cooperação do Tíbil do Bandeirante, aqui vem para a Dignida, ganhou o lanço, e falta em cima do jogador, cabisal impedir, é falta para o Atlético, Vinho e Edson. A Pernambuqueira de Jornal de Cabal, estará promovendo um feirão de eletroeletrônicos, neste final de semana, refrigerador consul, 310 litros por 499, micro-ondas Brastemp, 299, revendores, 20 polegadas, 399, imperdível feirão de eletroeletrônicos, da Pernambuqueira. Falta na meia esquerda, contra o gol de Rogério, falta para o Atlético bater, atenção Vitor colocado, Flavinho foi para a bola, correu bater a barreira, voltou para Leandro, jogou para a área, atenção, subiu o zagueiro, sobe, tira de qualquer maneira, Rony, voltou o rebote com Marcinho, que Marcinho para Emerson, correu lá pela ponta esquerda, dominou Emerson, parou, Marcinho encosta para a passagem, insistiu Emerson, vai na linha do fundo, tenta cruzamento, tem dois em cima dele, gira, tira, recuperação aqui atrás com Coquinho, Coquinho domina, derra para Marcinho, Marcinho vai recuar aqui atrás, no campo de defesa, no campo intermelho, para Edir, Edir tem agora o jogador Marat, levantamento de gole para Marat, entra dividindo aqui atrás, Azaga ouve falta, anota o árbitro, falta do jogador, camisa 5 de Nilson, em cima de Marat, estão abertas do sindicato dos motoristas, as inscrições para o curso, direção defensiva e cargas perigosas, falta batida, bola roada para Marat, de Marat para Edson, Edson preparou, chocou, bateu, Azaga voltou aqui no campo de defesa, a recuperação é feita por intermédio de Cleiton, Cleiton ajeitando a jogada, na ponta direita para Ligem, bola fora de campo, e arremessa lateral, 17 passados, etapa inicial do jogo, o time do Bandeirante sai na frente, com um gol de Cosme aos 13, economize de 20 a 30% na hora de comprar remédios, a farmácia aderida, aderida a saudade, 147 de plantão, hoje até as 9 da noite, toque de bola no campo intermediário, o atleta vem girando aqui, o lado esquerdo para Marat, deixou sair a lateral para o Tiro, e ao Vinegro bater, tomando posição Marat, encosta Edson, tem dedito no meio de campo, tem também Coquilho, toque de bola para Coquilho, dominou com dificuldade, tentou a passagem, e insistiu, ganhou na frente dele, Denilson, Denilson recua, vem Edson para a marcação, toque de bola na ponta, chega Marcinho, dá o combate, a recuperação é para Rony, Rony levanta a bola do campo intermediário, tocando no setor da esquerda, chega primeiro Edir, Edir solta a bola para Marcinho, Marcinho foi, foi tarde demais, etapa inicial de jogo, 17 e 30, 1 a 0, Banderante da frente, amanhã é o dia internacional da mulher, na câmara haverá a sessão solemne, o PEPA, vice-presidente da câmara, saúda todas as mulheres pela passagem do seu dia, na ponta esquerda, lá vem Cope, vem cruzar para a área, Banderante chega com perigo na boca do gozo, antecipa de qualquer jeito, vem colocado lá atrás, e afasta a defesa atletiqueira, Eric, bola, Mará, levantando a bola para Marcinho, carrega no campo de ataque, soltando aí para Flavinho, Flavinho dominando, tem aqui do lado esquerdo, Mará, livre de marcação, toque de bola para Mará, recolhe Mará e vai para o campo de ataque, domina Mará, preparou, lançou na descansa, lançou errado no foco, o toque foi curto demais, recupera o time do Banderante com Castro, Castro preparou, colocou para correr aqui na ponta direita, lá vem o centroavante, domina Douglas, tentou a passagem, vindo em cima dele, faz a pauta, o árbitro para o Luiz e aponta, Clínica Veterinária São Francisco, atendimento 24 horas por dia, Clínica Veterinária São Francisco, 18h30, etapa inicial de jogo, são 20h50, 20h50, Banderantes na frente, 1x0, gol de Cosme, o Atlético vai para a virada, toma posição Castro, autorizado é Denilson, quem cobra, entrega Castro, Castro preparou, cruzou, na boca do gol, cruzou, é muito fechado, passa toda a extensão da área, vai pela linha de fundo, tiro de meta, ótica principal do Javos Cabal Shopping, telefone 32036507, etapa inicial de jogo, Lotérica Gato que ri, facilita sua vida, Lotérica Gato que ri, onde você paga as suas contas, e faz a sua aposta, vem caminhando, tira-feira no combate, soltando para Marcinho, na lateral direita do campo, domina Marcinho, pode trabalhar aqui no campo de retaguarda, agora, entregando no setor de defesa, para Edson, Edson gira para Bará, o Atlético virou em cima do Taubaté, virou em cima do Taquaritinga, vai se acostumando, a torcida confia, toque de bola para Emerson, na ponta esquerda, escapou de Magalhães, Emerson cruzou na boca do gol, goleiro Rogério pega firme, Bingo, Jabot Cabal aberto todos os dias, a partir das duas da tarde, totalmente autorizado pela Caixa Econômica Federal, Bingo, Jabot Cabal, levantamento de bola para o ataque do Banderante, subiu, baixinho, Edir, cabeceia, coloca para fora, em arredeço lateral, arredeço que vai pertencer à equipe do Banderante, lado esquerdo com Maninho, o plano São Marcos Saúde oferece consultas em todas as especialidades, com corpo clínico altamente especializado, São Marcos Saúde, aqui vem Banderante, bola girada na direita para a visita de Castro, Castro avançou, preparou, colocou na ponta direita, agora de novo para Douglas, Douglas tentou a passagem, Vitor vem em cima dele, desarra, Vitor evita a saída da bola, não conseguiu, escanteio para o time do Banderante bater na direita, depois do corte do Vitor, tentou sair jogando, não deu espaço, é escanteio para o Banderante bater na ponta direita, adquira sua Honda a partir de 60 reais e 21 centavos por mês, na fotogarra concessionária Honda, preparando o seu time do Banderante, correu o copo, levantou na boca do gol, sobe de cabeça e afasta, vem colocado o Zaguiro, vai saindo do gol, vem colocado o arqueiro Maurício, vai lá fora da área, rapidinho, coloca no campo de ataque, levantando, bola para Coquinho, vem subindo, com ele o Zaguiro, melhor para Rony, a bola cai no campo intermediário com o jogador Maninho, Maninho levantou para o setor de ataque, ninguém do time do Banderante, tranquilamente vai saindo do gol, Maurício para fazer defesa, Maurício com as mãos acionando agora para Mará, Mará tem a virilha aberta, pode avançar, ainda Mará preparou e enviou para Emerson, Emerson dominou, tentou escapar da marcação do Zaguiro, ele acaba sendo desarmado, com a falta anotada pelo Marcos, o Zaguiro, é uma falta em cima do Emerson, que acaba aí, levantando vantagem, que não fosse parado com falta, uma falta que vai ser lançada na área, Marcos e Fábio aqui na área, vamos ver quem cobra, Flavinho, atenção, prepara-se Flavinho para a cobrança da falta, autorizado Flavinho, dois homens à frente da bola, levantamento de bola, bola molhada, terreno encharcado, atenção Flavinho, preparou, caprichou, ergueu na boca do gol, sobe a zaga do time do Banderante, tira, subiu a defesa do Banderante, complementa de Nilson, coloca na intermediária para Matheus, vem contra-ataque, Madruga carregou, recuperou o Atlético com Flavinho, Flavinho vai colocar na entrada da área, a bola é boa, vai pintar o gol, cabeçada de coquilho de longe, Marcinho, aliás, era quem cabeceava, a bola saiu longe, do gol de Rogério, atira o de meta, atenção, torcedor, ouvinte da vida nova, ao meio da materiais para a construção, gira o placar do futebol, 21 minutos e 50 da etapa inicial do jogo, aqui em Jabuticabal, placar de 1 para o Banderante, 0 para a equipe atleticana, Série A3, Marília vai vencendo o Garça por 1 a 0, o Atlético trocava 1, 15 de Jaú 0, aqui vem Atlético com um pouquinho, carrega a bola pela ponta direita, prende, tem 2 na marcação, e regula para Marcinho, aqui no campo intermediário, de Marcinho para Leandro, passou por ele, vem chegando lá atrás, exporta bem Denilson, Denilson na esquerda para o jogador Marinho, vem para a marcação, ganhou o lance, Coquinho carregou pela ponta direita, foi desarmado, bola fora de campo, e arremesso lateral para o Atlético bater com Marcinho, se você gosta de comer bem, pagar pouco, vá ao restaurante Guarabara, de segunda sábado, tem rodízio por 6 reais, Marcinho vem fuga para Edir, Edir domina na entrada da intermediária, vem carregando mais um pouquinho Edir, dá um toque curto para Leandro, de Leandro para Marcinho, Marcinho dominou, preparou, vai devolver na entrada da área, entrega a bola para Coquinho, faz o giro, vai devolver na ponta direita, bem marcado, tenta cruzamento, levantou para a área, caiu com o Melisson, o zagueiro furou, tira de qualquer jeito, na recuperação Rony, vem para a bola Marcinho, o último toque é do Maninho, bola fora de campo, e arremesso lateral para o Atlético bater, Marcinho tem pressa, jogou para a área, para Leandro, passou por ele, agora vai ser dominada lá atrás, com o Denilson, volta com o Edson, Edson para Mará, Mará dominou, tentou fazer a finta, ainda Mará tenta mais uma jogada individual, foi para o Schanke de Lafanta, não houve nada, segue a jogada com o Flavinho aqui na direita, Flavinho domina, passa da perna esquerda para a direita, levanta para a área, para Coquinha, cabeçoeira, e o gol! Edson! O meu não disse, vamos para a virada, Edson empata o jogo! Aos 23 minutos, cruzamento de Flavinho, buscou a entrada da área, Coquinha que cabeçou para a penetração de Edson, com o gol, de perna direita, para o fundo da rede, empatando o jogo, o Derbei! Ainda o lançamento do Flavinho, a estourada de cabeça do Coquinha, foi sensacional, ele estourou de cabeça, e viu que o Edson ia entrando, e ia ver mais, por trás dos zagueiros, Edson, de carrinho, margem, empata as partidas, aqui no estado do Maristão, para o cabal, um, vai derrote, um! e vamos para a virada outra vez, Adalberto! é, é, Carlos, roupa virada, a, a, a cabeçada, o cruzamento do Flavinho, o Coquinha escorou bem de cabeça, e o Edson, o protagonista, entrou de carrinho, fazendo o gol, vamos lá, cara! Lá vem o Atlético, Coquinha o carregou na direita, cruzou na boca, no gol, o goleiro tira, voltou na entrada da área, subiu, subiu com ele, também o Edson, vem para a bola o jogador, o jogador do Javostá, o Atlético faz a volta, o Atlético vai para a virada, e a galera gosta, se você está construindo ou reformando, conheço os planos de Almeida, materiais para a construção, alô Osvaldo de Almeida, alô Osvaldo de Almeida, aqui no estádio, o Robert Locke, a torcida atleta, e o Atlético está feliz da vida, o Atlético vai empatando o jogo, com o Bandeirante 1 a 1, prepara-se Edson, para a cobrança de arremessor lateral, Edson vai deixar para Bará, viaje bem, viaje sempre com a Jabotur, alô João Bressan, aqui o Tigrão, empata o jogo, e vai para mais uma virada, perdimento de bola, vem caindo na intermediária, ganhou o jogador da equipe, a preta e perefalta, a bota ao ar, com a falta, cometida pelo Magalhães, em cima de Edson, alô João Bressan, o agrante empatou, aqui na Marechal de Odor, e vai para mais uma virada, 25, etapa inicial 1 a 1, Pedro Decorações, saúda todas as mulheres, pela passagem do seu dia, Pedro Decorações, decore este nome, Pedro Decorações, aqui vem Edson, que disputou com o zagueiro Castro, fica com a sobra da trás, Mará vem em cima dele, Mará na raça, a galera gosta da raça do menino Mará, Bonaporte Camp, e a regressora Peral, a estas mulheres maravilhosas, a homenagem da diretoria da Pio West, pelo Dia Internacional da Mulher, e neste sábado, a Pernambucanas estará aberta, até as 18 horas, aproveite o feirão de eletroeletrônico, da Pernambucanas, preços nunca vistos, carrega o bandeirante no ataque, na ponta direita, agora com o jogador Matheus, tentou avançar, saiu com o dole, tudo para fora, é lateral para o jogador, que acabou até para bater na esquerda, com o Marcinho, toma posição Marcinho, dobrou, mergueu para Leandro, Leandro domina pela ponta direita, bem marcado, tenta sair de um lado, de outro, dá um toquinho atrás, entrega Marcinho, Marcinho recua no campo, defesa para Edson, Edson deixa a defesa, e vai para o ataque, ainda Edson, dá um toque aqui na esquerda, para o Mará, porque colheu o Mará, tem penetração no jogador, o toquinho, dançamento é para Leandro, subiu o zagueiro, cabeçou errado, o zagueiro Rony, voltou, rebote na ponta direita, com o Leandro, Leandro dominou, preparou, vai erguer, na boca do gol, chegou a zaga do Banderante, tira com o Magalhães, insiste para a jogada, a Marinho ergueu para Denilson, na ponta esquerda, Denilson dominou, parou, rente a linha lateral do gramado, chegou Marcinho em cima dele, tem um toque para fora, linha lateral, arremesso para o time do Banderante, façam as inscrições, para o curso de carga perigosa, e direção defensiva, do sindicato dos motoristas, de Javos Cabal, 26 e 58, muito obrigado, a todas as mulheres, que nos acompanham neste instante, ouvindo a nossa transmissão, e torcendo pelo Atlético, que vai empatando o jogo, aqui na Marechal de Odoro 1 a 1, e a chuvinha leve, continua caindo na cidade das rosas, economize de 20 a 30% na hora de comprar remédios, para a farmácia, Avenida, na Avenida Saudade do Toninho, ali você pode pagar também, a vista com 20 a 30% de desconto, ou com um prazo, de 60 dias no chequinho, farmácia, Avenida de Plantão, esta semana, inclusive domingo, até as 9 da noite, são 20 horas e 58 minutos, vamos chegando a 27, na etapa inicial do jogo, correu Maurício, bateu o fio de meta, termina o campo intermediário, para o Marzinho, Marzinho coloca, ajeita bem a menina, solta na ponta, agora para Leandro, carregando por o setor direito, devolveu para o Marzinho, a jogada é boa, caminhou, preparou, vai cruzar na boca do gol, vai tocar para o gol, tentou, bicicleta o Emerson, desvio do zagueiro, escanteio para o Bandeira, para o Atlético, Dinho na ponta direita, na marca dos 28 minutos, do primeiro tempo, o Atlético vai para a virada, ainda na fase inicial do jogo, e a galera está com um grito de gol, na garganta, Flavinho para a cobrança do escanteio, aí o Bernei, Atalente, Flavinho, Flavinho para a cobrança do escanteio, atenção, parte para a bola, caprichou, ergueu na boca do gol, bora testada, subiu fora da área, vem caindo aqui atrás, agora com o Fábio, Fábio domina, vai colocar de novo na área, domina o zagueiro do Jabuticabolo, que atrapalhou, perdeu a bola, perdeu o Fábio, lá vem contra-ataque do Condorante, para a espichada na ponta, correndo uma briga, chega ele, em cima dele, o Bernei faz a falta, mata a jogada, porque a defesa preticana, estava desprotegida, Edgar Vicente Amoroso, cumprimenta todas as mulheres, pela passagem do seu dia, Edgar Vicente Amoroso, lá vem Banderonte, jogadinha, ensalhada, colocada na entrada, olha para todas, ajeitou de cabeça, agora Clayton, saiu pela linha de fundo, corre quem chegava tarde demais, a mulher tem sessão na câmera, apeliu o seu servidor, no peça, saúda todas as mulheres, pela passagem do seu dia internacional, torneu Maurício, bateu o tiro de neve, ergueu para o ataque, subiu, o que atrás tem, colocado o Zagiro Rony, cai com o de Nilson, é com a Flavinho, passa por ele, vem recuperando a defesa do time, o deponderante, bola aperta na direita, Castro, Castro combatido pelo jogador, da Fidel Vilegra, corta na passagem da bola, onde a falta, em cima do Neto, volta a batida, fora do lance, o Jusma vai voltar, o Nery deixa, outra não, Clínica Veterinária, São Francisco, atende 24 horas por dia, Clínica Veterinária, São Francisco, estrichada, agora no ataque, cortou o zagueiro, recuperou o Emerson, voltou na entrada, ótica principal, no Javut Cabal Shopping, em Itacuaritinga, ao lado do Banespa, Alô, Valmir, em Itacuaritinga, obrigado ao pessoal, da ótica principal, ouvindo a transmissão, da Vida Nova, Corneio da Galhães, colocou o ponderante, no ataque, subiu o Vitor, cabeçou com o defeito, o jogador da equipe, a futura foi para a bola, cruza, aberto e gol, atenção e é gol, gol do ponderante, indecisão de Fábio, o atacante, dobras, cruzou e parece que é outra vez, Cosme, Cosme meteu para o barbante, agora passou na pequenária, pegou Cosme livre para meter na rede, para fazer 2 a 1, vermelho. Exatamente, Cosme, mais uma vez, ele chega à rede de Maurício, marcando o seu segundo gol para o ponderante, e começou tudo, jogada perdida aqui atrás, aqui no setor ainda, gol ponderante, e ela acabou, acabou perdida, e ela acabou sendo, pegada lá com 2 para o ponderante, olha, virar um jogo, virar 2 e dar 3, não é fácil, lá vem ponderante, ficou exagerado, atenção, cruza dentro de bola, na boca, gol, um, e o pêis, valeu, o Fábio foi pela linha do clima, marcando o tiro de meta, atenção, torcedor, ouvinte da Viva Nova, ao meio da materiais para a construção, gira o placar do futebol, 30 minutos passados, etapa inicial de jogo, aqui no estádio, Robert Locke, no placar bandeirante 2, já vou te cair, do Atlético 1, atarde pela série B1, jogos encerrados, aí, toda rodada, mal aente 1, batatais 2, Guarulhos 0, Palmeiras B1, e Guapira 1, Ferroviária 0, aqui atrás, Fábio está dominando da defesa fruticana, Maurinho, Marcinho, Marcinho recuando para Fábio, Fábio soltando a entrada do intermediário para Edir, escapa da marcação de 1, ainda Edir, vai para o ataque desarmado, com falta anotada pelo marco da partida, Lotérica Gato que ri, facilita a sua vida, Lotérica Gato que ri, etapa inicial do jogo, o Atlético empatou, agora vai ter que patar de novo para fazer a virada, toque de bola, e Flavinho atrás para o jogador Marcinho, recuando Edir, aliás Edir, quem recua a bola um pouquinho mais atrás, está sentindo uma contusão, menina aqui, está sentindo, põe a mão na coxa, teve que meto de bola para o ataque, o Atlético se perdeu um pouquinho, lá vem com Flavinho, tenta ajeitar de cabeça a entrada da área para o Leandro, Leandro chegou para a bola, vem de novo atrás, a defesa do Bandeirante tira, erguei para o ataque, chegando Fábio, vem para a bola, sai com bola e tudo para fora, o último toque é de Vitor, é lateral para o time do Bandeirante bater na direita, 5, o jogo de cabelo aberto todos os dias, a partir das 2 da tarde, totalmente autorizado pela Caixa Econômica Federal, 21 horas e 3 minutos, o resultado do Robert Locke, 2 para o Bandeirante, 1 para o jogo de cabelo Atlético, Bandeirante vem com corte na ponta direita, dominou o vidro em cima dele, e insistiu, ganhou o Mará, Mará soltando rápido, o setor de ataque para Flavinho, vem de novo a zaga, timbo de cabeça vem colocado, Edson, ela saindo fora de campo, e não dá remesso lateral para o Bandeirante bater, o plano São Marcos Saúde oferece consultas em todas as especialidades, com corpo clínico altamente capacitado, São Marcos Saúde, o plano para toda a vida, 32, prepara-se para a cobrança de arremesso lateral Castro, não tem pressa, lateral, camisa 2, o Bandeirante vai vencendo por 2 a 1, lateral batido, a bola vem para a corte, na ponta direita, ele dominou, tentou passagem, chegou na entrada da área, vem lá atrás, a zaga, o Vilegra, asbi ergue agora para o Leandro, passou o Leandro, tentou dar um toque na direita, ele foi desarmado com falta notada pelo árbitro, é contra o time de Ibirigui, adquira sua ronda, pagando 60 reais e 21 centavos por mês, na motogarra, concessionária ronda em Jardim Cabal, toque de bola, fez para a internet de Marcinho, Marcinho vem quando a Coquinho, Coquinho dominando, dá um toquinho atrás, entrega para Edir, Edir tem Edson do lado, ainda Edir derral para Coquinho, pelo setor da meia-direita, vem dominando, Leandro perde a bola, Coquinho dominou, empurrou para Leandro, controla Leandro, vai devolver na ponta para Marcinho, trabalha com Marcinho, Marcinho tentou sair da ponta, se atrapalhou, perdeu, recuperação de Marcinho, Fábio tem Vitor do lado, ele solta no meio de campo, agora para Edson, recorre na cabeça do círculo central, e parte para o ataque, dando um toquinho do lado, empurrando, ajeitando a bola para Edir, Edir vem carregando, Marcinho está solto na direita, ele trabalha com Marcinho, deixa no corta-luz, Marcinho sai daquela ponta, ele faz o recuo de bola para Flavinho, Flavinho tem barato lá do esquerdo, ele vai trabalhar de novo, naquele lado está bem marcado, recua a bola para Edson, Edson domina, vem penetrando pela meia-direita, tentou passagem, alongou na ponta, mas houve falta ali fora do lance, o juiz manda seguir a jogada, Edson fica no chão, lá vem contra-ataque do tipo do Pandeirante de Birigui, carregando a bola do campo intermediário, Pandeirante vem na contracarca, domina com Matheus, lá atrás a bola para Madruga, Madruga girando aqui na direita, Castro, Castro domina, vem para a marcação, jogador Mará, toque de bola feita na ponta, correndo o zagueiro do Javot Cabo, até faz a falta, Vitor, quando tem um jogador do Javot Cabo, até caído lá na meia-direita, era o Edson, do lance anterior, e houve a falta agora aqui do Vitor, e é o do jogo, Adalberto Pratis. Carme, eu acho que a equipe marca mal, os jogadores no meio do campo, estão correndo bastante, não estão sabendo se posicionar, na frente, o Emerson, o único jogador que leva perigo, o Leandro, e com 35 minutos, tocou duas vezes na bola, quer dizer, um jogador que não vibra, aí fica muito difícil, se não tiver uma vibração, se não tiver um poder mais de fogo, se tiver mais raça, mais garra, esse é um jogo que tem que deixar, a técnica do lado, tem que ir para a garra, porque se não tiver, se tiver a equipe do Bandeirante, todas jogadas vão em cima do juiz, dão peitada, quer dizer, o time do Javot Cabo está apático, está deixando a equipe do Bandeirante, tomar conta aqui dentro do Javot Cabo, é o fim do mundo. De segunda sala, do Leandro Alonso, no jantar, tem rodízio por 6 reais, no restaurante Guanabara, restaurante Guanabara, aberto de segunda a segunda, e tem rodízio super especial, aos domingos, amarelou para o zagueiro do Javot Cabo, o Atlético Vitor, amarelou para o Vitor, é uma falta para o Bandeirante, bater na ponta direita, toma posição, lateral Castro, 29 horas e 7 minutos, Castro vai para a bola, autorizado, preparou, dergueu na boca do gol, subiu a zaga, a planta de crentino, caiu com o Medir, Medir bateu de qualquer jeito para o ataque, ergueu a bola para Emerson, subiu aqui atrás a defesa, voltou para Edson, Edson para Emerson, sobe Bagalhães, afasta de cabeça, a recuperação de Flavinho, Flavinho domina, pôs no chão, controla, tenta a passagem, chega em cima dele, o jogador do Bandeirante, o último toque de Flavinho, se você está construindo ou reformando, consulte materiais para construção, o melhor preço você tem em Almeida, Almeida materiais para construção, atrás do terminal rodoviário, 36, etapa inicial do jogo, 36, o Jamba de Cabo Atlético vai perdendo, primeiro tempo de jogo, aqui no estádio, Robert Locke, 2 a 1, Bandeirante na frente, vai tomar posição pelo setor direito, lateral cobrado, vem lá atrás, a zaga, Fletcheru e falta, volta em cima do Edson, apontou Barco, falta de Cosby, é Edson quem vai para a cobrança, viaje sempre com a Jabotur, viaje com os todos os ônibus da Jabotur, ônibus com 50 lugares, e com todo o conforto para você, Jabotur Turismo, toque de bola, na meia direita para Madruga, lá vem Bandeirante, dominando, ajeitando, preparando o Cleito, enfiou para Madruga, Madruga na ponta, agora para Castro, escapa da marcação de Edson, preparou, enfiou na ponta, chegou o zagueiro, vem para a bola, insiste por lança, e domina ainda a Cosby, insiste para lá, tentou passagem, vem vindo em cima dele, tira e vai para fora, é lateral para o Bandeirante bater, Pedro Decorações, decora este nome, Pedro Decorações, saúda todas as mulheres pelo seu dia, ajeitando a bola, Castro, cobra o remetor lateral, para o jogador da equipe da intermediária, vem chegando a zaga, a Cotipeira faz o corte, o toque de bola para Edson, tentou passagem, vem em cima dele, o que falta, anota ao árbitro, falta cometida pelo jogador, Madruga, falta a batida com a bola, Ronaldo não vale, a estas mulheres maravilhosas, a homenagem da Ateu Esp, e o Jabotur, 37 da etapa, inicial do jogo do placar, dois para o Bandeirante, um para o jogo de cabal, correndo o Edson, batendo a falta, levantando a conta esquerda para a Everson, o lançamento foi errado, bola fora de canto, e arremesso lateral, está difícil, está boçada se assentar, principalmente depois que tomou o segundo gol, né, Alberto? É, está difícil, mas é o que eu estou falando, o lançamento está sendo da defesa para o ataque, a bola não passa nos jogadores do meio do campo, os jogadores do meio do campo não tocam na bola, estão correndo bastante, quer dizer, não tocam na bola, se a bola não passar para os jogadores do meio do campo, fazer a jogada para o jogador de a frente, aí fica muito difícil. Até este sábado às 18 horas, você pode comprar na Pernambucana, o Sejamu de Cabal, produtos do Mostro Mário, com até 50% de desconto, é o maior feirão de eletroeletrônicos do Brasil, na Pernambucana, neste final de semana, não perca! Alô, Julio Elize, gerente da Pernambucana, Sejamu de Cabal, um grande abraço, obrigado pela audiência. Aqui vem o Dandorante, Domina Castro, dá um toquinho do lado, entrega agora para Cleiton, Cleiton domina o preparando, empiando na frente da Madruga, escapa da marcação de Edson, tenta a passagem, chegou lá atrás, a zaga, a pauta e o Fim vem para a bola, o Fim marca a falta, marcou a falta de Edson, em cima de Madruga, falta para o time do Dandorante bater, falta frontal, bola bolhada, terreno encharcado, bola venenosa, lá vem perigo contra o gol de Maurício Peterosi. Com certeza, com certeza, vem o sugo daqueles ainda em frente ao gol de Maurício, uma falta frontal, perigosa, uma falta, a lacarar, para quem bate com força, vamos ver. Estão abertas no sindicato dos motoristas, as inspeções para o curso de direção defensiva e cargas perigosas, atenção, Rony para a cobrança da falta, vai deixar para Castro, correu, bateu de longe, bateu na barreira, vai saindo para o escanteio, escanteio para o Dandorante bater na direita, economize de 20 a 30% na compra de remédios, pagando a vista na farmácia Avenida, pagamento a vista tem desconto de 20 a 30%, o chequinho 30 dias, sem juros, 60 dias, melhor dizendo, 60 dias na farmácia Avenida, Avenida Saudade, e plantão até domingo às 9 da noite, escanteio que o Dandorante cobra, Maurício sai, dá um tapa na bola, joga fora da área para o jogador Marzinho, preparou, bateu para o batacos, escanda pouquinho, domina com dificuldade, aqui atrás pouquinho, pôs a bola no chão, ajeita no campo defensivo, para Leandro, Leandro carrega a bola, vai para o campo de ataque, fazendo o giro, entregando aqui para Flavinho, Flavinho dominando, vai soltar na ponta direita, solta a bola para onde está colocado, o jogador Fábio, domina, prende a bola, Leandro, Leandro dominando, preparando, erguendo na ponta, lançamento errado, bola fora de campo, arremesso lateral, Edgar Vicente Aboroso, está convidando a todos, para a segunda rodada do campeonato, Amador Fase Municipal, no próximo domingo, a partir das 13h15, Atenção, torcedor ouvinte da Vida Nova, aumenta materiais para a construção, gira o placar do futebol, Aqui no estádio, Roberto Locke, 40 passados, etapa inicial de jogo, no placar, Banderante 2, 2 de Cosme, 1 para o Atlético, Dolby Emerson, Féria 2, comercial 1, Santos Volvero, para o Açoense 1, Bragantino 1, Olímpia 1, Rio Preto também 1, Látero que vai ser cobrado, com o Marcinho, ele tem pressa, pede para a cobrança, o juiz está mandando, ele voltar um pouquinho mais, oito de base, é o dia internacional da mulher, homenagem do Pepa, vereador da Câmara Municipal, de Jebos Cabal, aqui vem dominando Edir, a bola esperrada, sobra do meio de campo, com o Mará, Mará dominando, penetrando, avançando ainda, Mará tenta jogar de individual, avança, dá um tapinho do lado, para Flavinho, rolou para Edir, o lance é bom, Edir ajeitou, preparou, mas tem uma ponta, a bola passa, sobre o travesseão de Rogério, tiro de meta, para o time do Banderante, bater quase, quase o gol de empate, e vai amarelar, para o jogador, Everson, camisa 9, Everson, leva o segundo, amarelo para o jogo, e o Grego vai ficando nervoso, o tempo vai passando, placar 2 a 1, Banderante, ótica principal, no Javos Cabal Shopping, e ótica principal, entra Coritinha, ao lado do Banespa, a falta foi batida, a bola erguida, para o ataque, vem aqui atrás, Marcio, vem para a dividida, arrastou, cortou com defeito, recupera o Banderante, quando chega aqui atrás, recupera bem colocado, Mará, de Mará para Edir, Edir domina, prepara, vai lançar para o ataque, gira na direita, entregando a Marcio, Marcio dominando, encosta a Leandro, o toque de bola de novo, para Edir, Edir legal para Marcio, na ponta direita, o Atlético fica meio, sem opção de jogada, trabalha agora com o Coquilho, Coquilho retrocede, ponto mais para Fábio, Fábio domina, vai para o campo de ataque, a torcida fica impaciente, levantamento de Fábio, para o ataque, chegou lá atrás, ganhou o zagueiro, último toque, é do zagueiro Rony, é lateral, para o Atlético bater, na ponta direita, com o Marcio, encosta pela meio direita, o jogador do Coquilho, pede a bola a Ederson, o toque de bola para ele, tenta a jogada pessoal, caminhou pela ponta direita, onde falta a nota do árbitro, falta do atacante, do jogo de Cabo Atlético, em cima de Maninho, Loterica Gato, que facilita sua vida, ao lado do jogo de Cabo Shopping, apostas, e recebimento de contas, 42 e 30, etapa inicial de jogo, 2 a 1 para o Bonderante, erguimento de bola para o ataque, vem aqui atrás, sobe bem de cabeça, Vitor tira, complementa no meio de campo, recuperação do time do Bonderante, com o Denilson, recupera Leandro, jogada, toca para Flavinho, Flavinho preparou, enfiou para Emerson, lance é bom, o primeiro sai, Emerson preparou, bateu para fora do gol, sai a bola, o Atlético quase, quase chegou o empate, no finalzinho do primeiro tempo, Lirvê, é uma parte do jogo, sobre o Atlético, é uma parte, bela enfiada do Flavinho, ele enfiou bem, Emerson, acabou de ser deixando, uma grande oportunidade, continua 2 para o Bonderante, 1 para o Atlético, de novo Flavinho Atlético, uma derrida na meia esquerda, agora para o jogador Leandro, foi desarmado com falta, lotada pelo Bárbaro, Bingo, já vai ficar, abrindo todos os dias, a partir das 2 da tarde, totalmente autorizado pela caixa, aqui vem o Atlético com o Edir, Edir dominando, vai soltar na ponta, pediu a bola a Emerson, ainda Edir, faz uma pinta, faz a segunda, toca a bola curta, para Marcinho, vem lá atrás, azar, retira com o Maninho, bola fora de campo, e arrebêncio, para Marcinho bater da direita, 43 e 20, etapa inicial do jogo, o Atlético vai em busca do gol, de empate ainda no primeiro tempo, por pouco não chegou lá, levantamento de bola para a área, subiu a defesa, caiu com o Flavinho, jogou, tirou para a área, sobe a defesa do Bonderante, voltou com o Flavinho, colocou para Emerson, de novo, Magalhães tira, de qualquer jeito, rebote ele com o Vitor, Vitor bateu para o ataque, bate com o defeito, recuperação do time do Bonderante, e enviou nas costas da zaga, agora para a corrida, lá vem o atacante, bateu, chegou o Edson, empurrado, é falta, falta o atacante do Bonderante, cida de Edson, e a torcida queriam um amarelinho para o atacante, Hospital São Marcos oferece pronto atendimento, 24 horas, faz conforto para você, Hospital São Marcos, 44, etapa inicial do jogo, 2 a 1, Bonderante na frente, toque de bola de Vitor, Vitor entregando no campo defensivo, vai para Edson, Edson girando para Marzinho, recorre pelo lado direito, tem Edir do lado, ainda Marzinho, vem carregando mais um pouquinho, na marcação, tem o jogador Clayton, ele retarda a bola, entrega para Vitor, Vitor recua, no campo de defesa para Fábio, que vai para o ataque, Fábio deixa a defesa e vai à frente, domina Fábio, abre de novo agora no setor direito, entrega Edir, Edir preparou, ergueu com a bola, para a meia direita, para Leandro, tenta a passagem, tocou no meio das canetas do adversário, na sequência do lance, o time do pão do Interpreco, pela porta de bola, levantamento de bola da esquerda, agora para a corrida do jogador Clayton, torrendo o Clayton, preparou, vai lançar na ponta esquerda, defesa, Fábio estava aberto, demorou demais, agora passou Maninho, o toque de bola para Maninho, ele vem para a entrada da área, tenta a passagem, colocou nas costas da zaga para Cosme, lá vem cruzamento, direto pela linha de fundo, é tiro de gol para Maurício bater, 45, vamos ver mais dois, sai jogando o Atlético com um pouquinho, ele vem buscar o jogo aqui atrás, tem Marcinho livre, lá da direita, Marcinho recorre, parte para o ataque, adquiriu a sua ronda, a partir de 60 reais e 21 centavos por mês, na motogarra, concessionária ronda em Jabuticabal, Emerson escapa do zagueiro, recebe o Rappi Falta, e vai amarelar para ele, zagueirão do time do pão durante, recebe amarelinho, e quem foi? Marcinho, é o Tocinho, não é? Tocinho, o Marcinho sequestrou, atenção, toma posição do Atlético, vai para a cobrança da falta, vão para a área, todos os jogadores mais altos, recua o time do Bandeirante, o Atlético vai em busca do gol, tem empate no finalzinho do primeiro tempo, Flavinho vai levantar na área, atenção, dois homens para a barreira, autorizado, barreira muito próxima, hoje não tem o spray, falta a batida, uma erguida na boca do gol, passa por todo mundo, chegando aqui na ponta esquerda com o Vitor, domina o zagueiro, a equipe do Jabuticabal, o Atlético faz a proteção, recua, entrega, Coquinho, Coquinho dominou, se escova, para lá, para cá, foi para o chão, é falta, está nele, aponta o árbitro, e segunda sábado, no almoço do jantar, rodiza seis reais, no restaurante Guarabara, tem o spray sim, só quando é perto da área, que ele faz a marcação, é isso? Tem, tem o spray assim, está difícil, o cara deve estar molhado, o gramado, deve não estar, então por isso que o spray não pega, atenção é falta, para Flavinho bater, autorizado, levantou a minha altura, chegou o zagueiro, bate de qualquer jeito, para fora, arremesso, quando o Atlético bater da ponta esquerda, se você está construindo, ou reformando, precisa de uma ajudazinha, aumenta materiais para a construção, financia sua obra, em até 12 vezes, financia a obra e o material, aumenta materiais para a construção, atenção, bola esplendada, na entrada da área, sobrou, um atacante do Jantar, o Jantar, o Jantar, o Jantar, o Jantar, marca falta dentro da área, é falta, para o Bandeirante bater, aos 46 e 50, vai terminar o primeiro tempo, vai pedir a bola, o Arthur da partida, Joel Barbosa Souza, final do primeiro tempo, aqui no estádio, Roberto Locke, dois para o Bandeirante, um para o Atlético, o Atlético vai ter que virar no segundo tempo, o Atlético sempre joga bem no segundo tempo, correu o goleiro Rogério, bateu a falta, levantou para o ataque, abriu mal na ponta direita, agora sim o arca fica, fim do primeiro tempo, dois para o Bandeirante, um para o Atlético, o Jantar, o Jantar e 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 o Jantar, estamos aqui ao lado do Emerson, que partiu do Alisson 2, fazemos desílio neste momento aqui, Emerson, Alisson 2, belíssimo gol, e o Jantar e o Jantar, ainda tem que irá, para o Brasil, ser jogado vibrando, o Jantar para virar este jogo, só tem que ter uma coisa, tranquilidade, para jogar, tranquilidade para jogar e tem que ter acima de tudo vontade para ganhar o jogo, porque tem que ser mais do que está tendo até agora. A equipe do Bandeirante vai procurar explorar os contra-ataques, vai procurar catimbar de todas as maneiras para que possa levar o jogo até conseguir uma vitória. Agora vamos ver essa mudança que foi feita, parece que saiu o Victor e a entrada do Edson e o França vai ficar um pouquinho mais na frente e deve recuar o Leandro para fazer esse golpe de bola. Esperamos que o Leandro consiga tocar a bola, mas ser o jogador mais vibrante, porque jogar ele sabe, agora tem que ser um pouquinho mais vibrante, senão fica difícil. Esse é o comentário de Adalberto Prats analisando aqui o estalho, Robert Locke. Placar do primeiro tempo, dois para o Bandeirante e um para o Atlético, dois gols de Cosme. Saiu, portanto, o Victor no time do jogo de campo do Atlético, entrou França, camisa 17. Saiu o Victor, entrou França, camisa 17, tudo pronto para começar o segundo tempo. O Arthur autoriza Bola rolando na fase complementar, já boticava o Atlético e o Bandeirante já estão de novo correndo atrás da bola. Vem caminhando aqui atrás, o Dinho Atlético com bola rolada para Edir, Edir recuou no campo de defesa e para Edson, Edson domina prepara, vai trabalhar na minha esquerda agora com o Leandro, ele escapa da marcação de um, foge pela minha esquerda o Leandro, tentou a passagem, foi para frente, acabou perdendo, deu toque errado e insistiu para a marcação, o jogador pouquinho, toque de bola, vem batendo no Leandro, recuperação de Madruga, Madruga domina, recuou aqui atrás para o zagueiro Rony, Rony bate para frente, vai buscar lá atrás, domina o Edson de cabeça e afastando, recuperação do time do Bandeirante, quando tem Wilson, toca, bola no peito, o jogador francês, não reclamou um toque, abertura de jogado para Maninho, aqui do lado esquerdo, domina Maninho, preparou, lançou nas costas da zaga, chega lá atrás, Fábio bem colocado, faz o corte, Fábio entrega para Edir, Edir domina, prepara, bate na frente, vai buscar ao jogador da equipe, ao Pereira, que é Ederson. Vem na marcação, o zagueiro do time do Bandeirante, é falta para o atleta do Bandeirante, notório Cacato, que ri, facilita a sua vida, notório Cacato, que ri, pertinho do Javos Cabal Shopping, domina Marcinho, e Marcinho agora para Coupinho, Coupinho dominou, tem Leandro do lado, ele vai tocar agora para a França, França recua aqui no campo de defesa para Edir, Edir deixa a defesa e vai para o ataque, aí o Edir, ele vem avançando, ajeita, prepara, bate de mão, e agora vai para a frente da costa. O de longa distância, Edir agora saiu alta, sem direção, é tiro de meta para o Bandeirante, a equipe do Bandeirante, vindo o Javos Cabal, aberto todos os dias, a partir das duas da tarde, totalmente autorizado pela Caixa Econômica Federal, um minuto e trinta do segundo tempo, tiro de meta, batido, uma erguida para o ataque do Bandeirante, subiu aqui atrás, afasta de qualquer agente Marcinho, a bola cai com o Edir, Edir bateu para trás, bateu com defeito, chega de cabeça, afastando o zagueirão do Javos Cabal, até que tem Maurício no gol, faz a defesa. O plano Salmato Saúde oferece consultas em todas as especialidades, com corpo clínico altamente capacitado, dominando aqui atrás o zagueiro Fábio, Fábio vem carregando a bola, a pintura na frente França, Fábio trabalha com o Coquilho, Coquilho sai da ponta, vai para o meio, vai do jeito que ele gosta, ainda Coquilho carrega a bola, solta para Marcinho, Marcinho dominou, cortou para o meio, ainda Marcinho tentou fazer mais uma pinta, acabou se atrapalhando, perdendo, lá vem contra-ataque do Bandeirante, quando vem chegando para a bola aqui atrás, o zagueiro do Javos Cabal, o último toque, Edmarinho, bora fora de campo, lateral para Marcinho, que bate rapidinho, e Marcinho entregando aí o dia, adquira sua Honda Zero quilômetro, a partir de 60 reais da Motogarra, concessionária Ronda em Javos Cabal, 2 e 20, etapa complementar de jogo, bola de Mará, de Mará para Leandro, na vez que ele trabalha, vai para o campo de ataque, girou para Coquilho, recolheu Coquilho, tentou tabelinha com França, França domina, tentou passagem, se atrapalhou, perdeu, vem atrás, a zague corta com o Edilson, Félio se espixa, a bola na ponta direita, contra-ataque do Bandeirante, bola aperta na ponta, agora para o jogador Matheus, não alcança, bola fora, lateral já cobrado com o Mará, se você gosta de comer, vai ao restaurante Guarabara, de segunda sábado, tem rovindo a 6 reais, no restaurante Guarabara, 2 e 50, etapa complementar, o Atlético perde por 2 a 1, lá vem Atlético, chove bastante em Javos Cabal, domina Flavinho, colocou na entrada da área, cai a bola com o jogador, tem que ver a primeira topinha, bate para o gol, agora vai longe da meta do Rogério, tiro de meta para o poderão, do time do Bandeirante Matheus, quando o arco da partida, está marcando, não tem duas bolas, não tem alguma coisa, objeto estranho dentro de campo, uma garrafa d'água, de clássico, conheça os preços de Almeida, materiais para a construção, do básico ao acabamento, Almeida tem de tudo, Almeida financia até 12 vezes, erguimento de bola, para o ataque, vem lá atrás, Edson faz o corte, a bola vem caindo no campo intermediário, quando chega Marcinho, rasga, vai na raça, erguiu no setor intermediário, voltou para Marcinho, Marcinho prendeu a bola, vai girar para a direita, para Edir, Edir carrega a bola, vai para o setor atendeiro, aí Edir, vem avançando, soltando na frente, agora para a corrida, vem lá atrás, o joguilão do tiro do panderante, chuta, a bola bate no Edir, sai em lateral, para o time de tricolor da cidade de Birigui, laterão da tiro, vem Marcinho, faz a falta, lá para o marca, viaje bem, viaje sempre com a Jabotur, Jabot cabal turismo, 9 horas, 50 lugares com TV, ar, frigobar, só mesa de jogo, panete e fitocê, Jabotur, conforto e segurança sempre, jogador do panderante, fica caído, vai pedir a presença do massagista em campo, 4 minutos e 15, o Arnesto mudou, saiu portanto o Fábio, saiu o Vitor, aliás, para a entrada de França, jogador do panderante continua caído, agora o sujo autoriza a entrada da marca em campo, Adalberto, houve alguma coisa? Não, não houve nada, inclusive o jogador tem que tomar cartão amarelo, porque ele está simulando que foi pisado no chão, primeiro ele pôs a mão no rosto, depois pôs a mão no tornozinho, agora a hora que ele voltar, se o jogo tiver com acesso e dá cartão amarelo. Pedro de Coração, decore este nome, Pedro de Coração, saúda todas as mulheres que no Dia Internacional da Mulher, etapa complementar do jogo, 4 e meio, jogo parado, sai de mata o jogador do time do panderante, atenção, correu Rony, bateu, a falta levantou para o ataque, vem lá atrás, o zagueiro da equipe do Jabotkabal, até o Fábio faz a proteção, agora vai saindo, é lateral para o alfinegro bater, Marcinho tem pressa, aqui atrás ele tem o Edson, a todas as mulheres, a homenagem da ATLESP de Jabotkabal, levantamento de bola de Fábio para o ataque, buscou França, França aceitou, na frente agora para a corrida do atacante do Jabotkabal, acertou para a bola, vem primeiro na frente dele, o zagueiro Rony, vem para escanteio, na ponta direita do atacante do Jabotkabal, a perda do pênis estará aberta nesse sábio até as 8 horas, com uma super de tiração, e um feirão de eletroeletrônicas imperdível, escanteio para o atacante bater na ponta direita, na marca do 5 minutos de 30 minutos do segundo tempo, atenção Clavinho para a cobra, descanteio todo o time do bom durante atrás, Clavinho autorizado, levantou para a boca do gol da testada, Clavinho! Emerson! Emerson empata o jogo de novo, aqui o Jabotkabal, ao 5 e 30 do segundo tempo, Emerson na cobrança de escanteio, Emerson foi lá em cima, testou forte para o fundo da rede, dale Atlético que vai para mais uma virada, Jabotkabal atleta empata o jogo, Emerson, menino empata o jogo, de cabeça 2 a 2, Adalberto Prat, é um cruzamento, a bola praticamente ali no segundo pau, Emerson subiu no meio, subiu, vai validade, não é um jogador muito alto, mas subiu muito bem, testou forte, sem chance nenhuma, para o goleiro Rodrigo, agora esperamos que a equipe não dê bobeira, e possa pressionar muito mais, a equipe do Bandeirante, para conseguir a virada, e toma a chuva, chuva cai forte, aqui em Jabotkabal, na vem Bandeirante, de novo na ponta direita, agora com o jogador Matheus, Matheus dominando, tem 4 do lado, ele toca para Madruga, Madruga devolveu para Matheus, Matheus para Madruga, domina na entrada da área, chega a zaga afleticana, é falta ali na entrada da área, se derrubar é perigo, tenta a passagem, insiste o Edson, tira o perigo da boca, levou o Arthur Marcafalta, jogadores afleticanos protestam, porque agora, qualquer escorregão, vai ser votivo a falta do Alberto, é, mas não é nada, jogador aqui, por uma maneira que protegeu a bola, o Edson mais tanto, depois a bola adiantou, o maravê tirou, e o jogador Caio, não foi nada, que botou o Arthur, agora essa só, atenção, a barreira tem que andar, porque agora, também, o espéuio, o espéuio, a barreira tem que andar, e a próxima forma, atenção, é falta, para o tiro do Bandeirante bater, não tem o espéu, não tem nada, e o vento está contra, o ataque do Bandeirante, Maurício no centro do gol, barreira formada, atenção, é Rony, ele bate forte, falta perigosíssima, contra o gol do atrato, Rony vai para a bola, autorizado, bateu, a bateria, para o gol, Maurício pegou, Maurício busca contra-ataque, levanta rápido para a Eberson, vem atrás da defesa do tiro do Bandeirante, corta bem com Magalhães, Magalhães domina, prende a bola, tenta girar no meio do campo, e recuperando, tira o cotidão, cai no meio do campo, com Fábio, Fábio, carrega e vai para o jogo de ataque, domina Fábio, tocou para a Eberson, de novo, vem lá, mais a zaga do Bandeirante, tira, recuperação de teu filho, insistiu para o lance, Denilson, toma atrás, atrasa para Rony, Rony bateu para o ataque, chega primeiro para a bola, o zagueiro do Javon, acabou até o Fábio, bateu de qualquer jeito, subiu a zaga do Bandeirante, tira, Castro, vem para a bola também, jogadora, africano, passou pela linha da bola, tocou a mão, o juiz perto do lance, vir e acontou, é falta para o time do Bandeirante, 2 a 2, etapa final do jogo, 8 minutos, 2 gols de Emerson, 3 gols de Cosme, muita chuva caindo aqui, Jabot Cabal, erguimento de bola, para o ataque do Bandeirante, vem lá atrás, Marat, tenta evitar a saída, não consegue, bola fora do campeonato, atenção motoristas, estão abertas as inscrições, para o curso, de direção defensiva e cartas perigosas, instantes iniciais do segundo tempo, a bola tem que ter o jogo, ao 5 e 30, ela vem de atleta, fora na ponta esquerda, para Copinho, carrega Copinho, vai para a ponta esquerda, jogou na frente, a corrida, vem com ele, o zagueiro, vai lá na linha de fundo, tentou doer o copinho, pode ver, 4 para Amará, recua na entrada da área, o lance, é bom, é para Amará, jogou mais à frente, vai como se for ao ponteiro, tenta ir ali em fundo, cruzou, bateu na zague, saiu, a informação de Almeida, bateriais para a construção, a torcida tricolor, já está torcendo aí, bola rolando no Morundinho, Santalmo, volta a fogo, ver a ver, aqui bola pingando na área, sobrou no peito, do zagueiro do time, do poderão tirou com defesa, rasga lá atrás, de qualquer jeito, tem colocado o Castro, pega a ponta para a madruga, passou por ele, escorregou também o jogador Edir, pegou a promessa, vem o Andro, insiste para a jogada, melhor no campo de defesa, Denilson, Denilson preparou, bateu lá na ponta, ninguém no ataque, bola muito aperta, vai para fora, lance lateral, no ataque da perda esquerda, combará, 9h50 do segundo tempo, 2 a 2, atenção, terceiro ouvinte da vida nova, ao meio da materiais para a construção, gira o placar do futebol, 10 minutos, segundo tempo gravado, o desafio da Sábio Roberto Locke, no placar, joga o cabelo a 4 de 2, bandeirante também 2, pela seriatriz, reunião de Mogi, Flamengo está empatando em 1 a 1, Atlético trocada a 1, 15 e já 1, 0. Aqui vem Atlético, com o jogador Marcinho para Edir, Edir, Giroud, no dedo, dá para Flavinho, lance bom, domina Flavinho, caminha na mescada, vai cruzando a falta, não, e aponta o árbitro, economiza até 30% na hora de comprar remédio, a farmácia é abelida, de plantão esta semana, até as 9 da noite, inclusive domingo, aqui vem Marcinho, de Marcinho para a França, a França dominou na ponta direita, ainda a França, corta da ponta, vai para a direita, França preparou, colocou na entrada da área, para a copina, a bola passa por ele, vai pela Lira e pula, tiro de meta para o goleiro Rogério, Edgar Vicente Adoroso, presidente da Liga Esportiva, Javos Caboense, futebol amador, saúda todas as mulheres, pela passagem do seu dia, 10 minutos passados, etapa ponte de tal, chove muito aqui, o Javos Cabal, placar 2 a 2, correu o Marqueiro, Rogério bateu, tiro de meta, ergueu para o ataque, subiu aqui no campo intermediário, jogador doido, cabeceia para trás, agora cai com o Denilson, vai para a bola, jogador do Javos Cabo, atleta melhor para a madrugada, se abre na direita Castro, Castro dominando, vai ficar na ponta para Mateus, vem para a mata, seu mará, ainda Mateus, escapou, tentou passagem, Leandro veio, deu combate, insistiu, limpou bonito, rolou na frente, vem de novo para Denilson, Denilson bateu com defeito na bola, chegou o Edir, ganhou o lance, na passagem, copinho aliás, foi para a bola, insistiu o Leandro, ganha a bola, mas faz a falta, aponta o árbitro, falta no meio de campo, para o time do Bandeirante, oito de Marça, o Diga Internacional da Mulher, a homenagem do Copa Servidone, é falta para o Bandeirante, bater no meio de campo, rola e vai para a bola, correu, preferiu deixar para a madruga, de madruga na esquerda, para Marinho, Marinho corta, ajeitando, preparando, tentando a passagem, rolou na entrada da área, para ninguém lá atrás, corta Mará, de Mará para Flavinho, Flavinho dominou, fez o quarto a luz, fechou no campo de defesa, agora para Mará, vem para a marcação, bateu ante, camisa, nove doblos, Mará trabalhou com Leandro, Leandro, deu para Mará, saiu jogando errado, Leandro deu a parte do presente, lá vem contra o ataque, pelo zagueiro, sobe no gol, as Marcinho tira, ergue a bola, que não ataca a França, França demira, bem em cima dele, jogador do futebol do campeonante, Marinho, faz a falta, vai amarelar para ele, vai amarelar para o zagueiro, Marinho, vai o título do Bandeirante, de Bidigini, e de Feterozzi, amarelo para o nosso amigo, Marinho, número meia, do jogo do Bandeirante, já vem de novo o atento, falta a batida, contra o jogador da equipe, algera que é Fábio, perdeu o ataque para a França, subiu atrás do zagueiro, me tirou o perigo da boca do gol, caiu no meio de canto, me parece que a treinagem do estádio, é muito boa até agora, aqui vem Fadirante, bola aberta na esquerda, quando o copinho bate pé na bola, toca a vóra, em abenço lateral, para Marinho, cobrada aqui do lado esquerdo, próximo, a divisória do gramado, clínica veterinária São Francisco, da doutora Fátima Rodrigues Camacho, clínica veterinária São Francisco, lá vem Bandeirante, bola nas costas da vaga, chegou lá atrás, afasta, Marcio, recuando para Maurício, que ergue para o ato, que busca a Ederson, passou por ele aqui atrás, vem o zagueiro Rony, Rony faz a proteção, bate de qualquer jeito, vem para a bola Flavinho, ajeita para o Leandro, no meio de canto, o Leandro está acabando, a bola falta, é falta para o pão, durante o batido, e a torcida pega no pé do Leandro, a boca principal, no jogo de cabal shopping, sempre os melhores preços, e a mais alta tecnologia, bola encerrada, com o jogador Flavinho, e Flavinho para Leandro, Leandro domina, tenta a passagem, se atrapalhou, lá com a guarda esquerda, ainda conseguiu, domina o recuo, agora para Mará, recolhendo o Mará, e prendendo a bola, e recuando no campo defensivo, entregando a Edson, Edson para o Edir, Edir defesa para Edson, Edson pode tirar, no setor da esquerda, trabalha com o Marcio, a chuva atrapalha bastante, Marcio para Copinho, Copinho dominou, cortou na ponta, recolheu para Marcio, bola reguada para Rony, Rony bate para fora, Lodérica Gato que ri, facilita sua vida, Lodérica Gato que ri, perto do Jogos Cabal Shopping, 14 minutos, segundo tempo, lá vem Atlético, quando o Juizão marca a falta, na meia direita, falta perigosa, contra o bandeirante de Birigui, lá vai Atlético Flavirada, a galera fica empolgada, refalta na meia direita, colocando-se para a cobrança, Flavinho, Fábio vai para a área, recua todo o time do bandeirante de Birigui, 15 minutos, segundo tempo, a galera se agita, Flavinho autorizado, correu, bateu, rasterinha, a parte da zaga, voltou, revalta, entrada da área, quando chega para a bola, Copinho, insiste o pro lance, por baixo na bola, lance legal, desmarca a falta, do jogador do Jogos Cabal, aberto, Bingo, Jogos Cabal, aberto, diariamente a partir das 2 da tarde, totalmente autorizado pela Caixa Econômica Federal, breve, uma ala exclusiva para não estudantes, vai para o ataque, o bandeirante na ponta, com o lance aberto feito, para a madruga, ele não alcança, a bola vai fora, proteção da zaga, com o lance, ou é só a regressão lateral, ficou um pouquinho melhor, me parece que a zaga, depois que o recuo do Héctor, ali junto com o Fábio, É, Carlos, ficou melhor, o Héctor se posiciona mais, é um jogador mais rápido, jogador mais leve, o Jogos Cabal estava com 2 zagueiros, 2 zagueiros pesados, por ir no campo assim, também fica difícil, mas o Héctor parece que acertou um pouquinho, o posicionamento ali, melhorou mais o Jogos Cabal. Aqui vem o atleto, carregando com o Leandro, ele se atrapalhou, perdeu a bola, acertou o adversário, vai ser expulso, olha, ficou de graça, ficou de graça, e o técnico do Jogos Cabal, o Filiado tem que dar em meio, e vai ser expulso já já, perdeu a bola, acabou acertando o adversário, o jogador Leandro, do Jogos Cabal, o Fábio Cabal. O Bruno São Marcos, a outra oferece consultas, em todas as especialidades, com o corpo clínico, altamente especializado, lá vem Bandeirante, bola aberta na esquerda, cruzou, o zagueiro chegou, para a cobertura, Fábio vai tirar de qualquer maneira, agora não dá mais, para sair jogando, tem que estar chutando, de qualquer jeito, adquira sua Honda, zero quilômetro, a partir de 60 reais, e 21 centavos por mês, a motogarra, concessionária Honda, etapa final do jogo, lá vem Bandeirante, quando chega, e vir para a cobertura, mete para fora, e arremessor lateral, vários restaurantes Guarabara, de segunda a sábado, no almoço, no jantar, tem rodízio a 6 reais, no restaurante Guarabara, 16 passadas, etapa complementar, Marinho cobra, arremessor lateral, jogou para a área, quando o atacante, do time do Bandeirante, está cometendo a falta, em cima do Fábio, a patamar, para o perto do Lince, arbitragem, do Joel Barbosa Souza, até agora, Alberto, boa, boa, está bem funcionado, eu só achei que ele, lógico, ainda bem, ele errou, só nesse lance, o Leão tem que, tem que ir para fora, porque foi na maldade, aqui vem a Betto, lá vem a Fé, com o Emerson, carrega, joga na frente, Emerson, foi na linha de fundo, dominou, parou, tentou fazer a finta, para lá, para cá, insistiu, vai para a jogada pessoal, ainda Emerson, vai na linha de fundo, conseguiu cruzar, na boca do gol, cruzamento, forçado, o zagueiro, com a canarinha de fundo, quase gol, entra, mas a bola fez uma curva, no cruzamento do Edson, o Bandeirinha pegou, marcou, tiro de meta, se você está construindo, e reformando, a grana da curta, ainda tem de tudo, aumenta materiais para a construção, prepara-se o goleiro, Rogério, para a cobrança do tiro de meta, correu Rogério, bateu para o ataque, vem lá atrás, a faixa de cabeça, vem colocado Mará, na sobra, fica com o zagueiro do time, do Bandeirante, e o Cicinho Leandro, ganhou, dominou no peito, fez o chão, Leandro, virceu para a ponta esquerda, vou a bola, agora para Emerson, correndo uma alcança, a bola vai fora, linha lateral, arremesso para o Bandeirante, viaje bem, viaje sempre, Jabotur, Jabotur, uma empresa do João Bressan, uma empresa que investe em Jabot Cabal, Jabotur, agora com a ônibus, 50 lugares com TV, ar-condicionado, frigopar, som mesa de jogos, toalete e vídeo-quê, Jabotur de João Bressan, aqui vem Bandeirante, fora enfiada nas costas da zaga, chegando primeiro, lá atrás, Malsinho, recula para Maurício, que devolve para o ataque, vem na metade do gramado, tudo do Bandeirante, porta lá atrás, houve impedimento do ataque, a equipe tricolor, Bandeirinha está marcando, é bola para a defesa atleticona, Pedro Decorações, decore este nome, Pedro Decorações está cumprimentando todas as mulheres pela passagem do seu dia, Pedro Decorações, aqui vem dominando a zaga, motivo do Bandeirante, mas falta em cima de Ederson, é falta para o atleta bater na minha esquerda, tempo de ataque, Leandro vai para a bola, Mará deixa para Flavinho fazer o levantamento, a todas as mulheres, a homenagem da AP Oeste de Jabotur de Cabal, alô Guto, grande abraço ao Guto, diretor da AP Oeste de Jabotur de Cabal, obrigado pela audiência, vai todo o atleta para o ataque, Bandeirinha recua, atenção Flavinho, vai levantar para a área, 18 minutos e 30, bola rolada no campo internegário, para o jogador Leandro, ajeitou, preparou, bateu, trolou, vamos para fora, e o Edir queria esta bola, a bola saiu à esquerda, do goleiro Rogério, atiro de meta, aperta do penas, e Jabotur de Cabal está na aberta, neste sábado até às 18 horas, em encerramento da sua liquidação, em feirão de eletroletrônicos, microondas, atrás tempo e 27 livros, só 299, TV em cores, LG 20 colegadas, 399, na grande produção, neste final de semana, na perna do Poules de Jabotur de Cabal, lá vem a preta com Copinho, Copinho dominou, sai da ponta, vai pelo meio, desabotado, é falta, e aponta o árbitro, é falta contra o time do Bandeirante, o jogador do Bandeirante, fica caído, Adalberto Prates, jogador do Bandeirante, fica gritando, pedindo pelo amor de Deus, para venha atendê-lo, para mim ele torceu o tornozeiro ou o joelho, deve ter uma contusão grave, porque no que ele deu o carrinho no Coquinho, pegou a bola e o pé dele deve ter ficado preso, para mim o contusão deve ser grave, e vai mexer o técnico Souza, o Souza ainda vai mexer, porque esse Poules de Cabal não vai ter condições de continuar em jogo, daqui a pouquinho o técnico do Bandeirante mexe, deu para ver quem é que sofreu essa contusão ou não? Atenção motoristas, estão abertas no Sindicato dos Motoristas de Jabuticabá, as inscrições para o curso de direção de ofensivo e cargas perigosas, Sindicato dos Motoristas com inscrições abertas para estes cursos, são 22 horas, aqui em Jabuticabá, placado, dois para o Atlético, dois para o Bandeirante, daqui a pouquinho mudança, é o título do Bandeirante, é o 9, Dondras, Dondras quem está saindo, Dondras quem está sendo retirado, Heikert, ele fez uma encenação tremenda, Alberto, e parece que uma olhada para aquilo que nós imaginávamos, hein? Para mim, ele fez essa encenação para não tomar o Caetano, já pode ter subido. Falta a batida, lá vem o Atlético com o Mará, Mará dominou, preparou, jogou para a área, a bola é boa, domina o atacante do Atlético, encostou alguém, ele tentou a 30, rolou na entrada da área, vai bater para o Gosto, e o zagueiro tirou lá atrás de qualquer jeito, vem para a bola Edson, dormindo no peito, tapa para Flavinho, Flavinho tem Marzinho, tem Ediro, o Láber toca para Ediro, carrega a bola, atenção, torcedor ouvinte da Vida Nova, ao meio da maternidade da construção, gira o placar do futebol. Atenção, torcedor ouvinte da Vida Nova, ao meio da maternidade da construção, gira o placar do futebol. vinte e um minutos, etapa final de jogo, aqui no bastardo, Roberto López, já Boticaba, o afeto dois, bandeirante dois, afeto, vai para mais uma virada, doze minutos do Morumbi, Sampaio levanta fundo, zero a zero, cruzamento de bola na área, resvalou da zaga, saiu da meta, o Marqueiro Rogério, vem para a bola, Mará, dividiu o Jogueira, falta nele, a ponta do árbitro, falta de cá, em cima de Mará, repressão, a equipe voltou bem melhor do segundo tempo, hein, Alberto? É, a equipe voltou bem, Carlos, quem sabe, bola emendada, aprovou, vai para fora, é tiro de meta, você, a equipe voltou bem, acertou o posicionamento da defesa, foi mais um atacante, era o que estava faltando mais na frente, é só ter um pouquinho de calma, não pode dar bobeira, tem que pressionar em cima do Emerson, o Emerson bem no jogo, o Flácio também entrou um pouquinho aceso, e um pouquinho bem na partida, a ponta do Lenta acendeu um pouquinho, eu tenho certeza que aí, pode dar certo, na farmácia verida, você economiza de 20 a 30% quando compra remédios e paga a vista, farmácia verida, de plantão esta semana, na Avenida Saudade 147, Leandro já tem cartão, hein, tem que tomar cuidado, foi lá, fez a falta, o Márcio chama a atenção dele, é falta para o time do Balderante, falta batida, lá vem o time do Balderante, quando chega, vem para a cobertura, Edson faz a proteção, Edson vai recuar para o zagueiro, domina Fábio, bate de qualquer jeito para fora de campo, isso ali atrás, não dá para brincar não, 22 e 30, etapa complementar, Edgar Amoroso está cumprimentando todas as mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o vereador adivou seu servidor em equipa, saída todas as mulheres pela passagem do seu dia, prepara-se o goleiro Maurício para a cobertura do tiro de meta, 23, etapa final, correu Maurício, bateu forte para o ataque, vem subindo na intermediária, desliga de bola, quando vem chegando lá atrás, o zagueirão da equipe do Balderante, ele termina, ajeita, chuta para fora de campo, Balderinha cruza, saída de bola, lateral para Maraco, obrar na metade do gramado, Clínica Veterinária São Francisco, atende 24 horas por dia, Clínica Veterinária São Francisco, direção da doutora Fátima Rodrigues Camacho, lateral batido, afasta a defesa do Bandeirante com Castro, Castro recuando, para Magalhães, que bate de qualquer jeito para fora, novo arremesso lateral para o Atlético, tópica principal no Jogos Cabal Shopping, e em Itacoritim, e em Itacoritim, ao lado do Banespa, Lotérica Gato que ri, facilita sua vida, Lotérica Gato que ri, faça sua aposta na Lotérica Gato que ri, mais sorte para você, lateral para Maraco, Brabo, vai em busca da virada, é mais um atleta em busca da virada, placar do segundo tempo, dois a dois, lá vem atleta com Flavinho, Flavinho dominou, girou o corpo, pode entregar para Mará, abriu na ponta esquerda para Emerson, o lance é bom, quando ele vem o zagueiro, Emerson dominou, parou na mini fundo, tentou fazer a pinta, fez em cima dele, ele rola, bola na entrada da área, o lance é bom, cruzamento de bola na volta, no gol, vai pintar o gol, Braga, o gol do Rogério, cabeçada para o gol, Rogério pega, quase, quase o atleta vira, por pouco, o atleta não vira, aqui da Valechal de Odoro, Alvento Trápis, uma defesa dificílima, bola no chão, molhada, ele caiu firme, uma bela cabeçada ali, com o fio, olha, porque agora ele garantiu o resultado, e a galera incentiva o atleta, em busca da virada, lateral cobrado, lá vem Bandeira, na ponta esquerda, com o Cosmo, autor de dois gols, é seguro pela camisa, permitir a falta, para o time tricolor, Bingo Jabotkabal, totalmente autorizado, pela Caixa Econômica Federal, Bingo Jabotkabal, Bingo Pequente, vai Madruga, para a cobrança da falta, colocou na entrada da área, para Douglas, na passagem, chegou lá atrás, a defesa, a Flitigura tirou, cai com Flavinho no meio do campo, Flavinho dominando, de novo, lá vem, aperta o carrega, Flavinho se emparei, enfiou na ponta, quando de novo, afasta a defesa, volta o rebote aqui na ponta, com o jogador Coquinho, Coquinho domina, tentou passagem, ainda Coquinho joga na ponta direita, carrega, vai para a ponta direita, Coquinho tem dois, a marcação, recua na entrada da área, para o Leandro, o lance é bom, domina o Leandro, ajeitou o destino, o Quartarus entregou a bola para a Emerson, carregou é França, quem vai para a bola, por baixo, vem o zagueirão, tirando a bola, linha lateral, arremesso, para o time ao Vilegro, preparando-se para a cobrança, de arremesso lateral, jogador Marzinho, interpamento em apartamento privativo, com direito a acompanhante, lateral que Marzinho cobra, jogou para a área sul, viva a defesa do Bandeirante, vamos na entrada da área, quando o juizão marca, perigo de gol, Alberto, você via alguma coisa ou não? Foi forte, a prova sim, o Emerson empurrou, o jogador da equipe do Bandeirante de Beruguês, adquira sua renda, a partir de 60 reais, e 21 centavos por mês, na motogarra, em Jabuticabal, concessionária Ronda, 26, etapa final, correu o goleiro Rogério, bateu o tiro de meta, ergueu para o ataque, vem aqui atrás, bem colocado, o zagueiro Edson, Edson domina, preparou, vai colocar na frente, lançou para a corrida de Emerson, domina pela ponta direita, o zagueirão vem na frente dele, faz o desarme, é lateral, o atleta tem pressa, a galera incentiva, o atleta vai em busca da virada, daqui a pouquinho o técnico, o viriato também vai mexer, daqui a pouquinho vai para a Bazan, lateral que Marzinho vai cobrar, com o ataque do chão de cabelo atleta, Marzinho vai jogar na área, subiu a defesa do Bandeirante, cabeçou o juizão marca de novo, falta do atacante atleticano, de segunda sábado no almoço, meu jantar tem rodízio a 6 reais, no restaurante Guanabara, restaurante Guanabara, chuva diminui um pouquinho, não é, mas de qualquer maneira, agora chegou a Paísca, aí que assustou todo mundo, é, deu um estouro forte, aqui teve um jogador do Bandeirante, que caiu dentro do campo, na hora do estouro, mas de susto, quando o Bandeirante, agora faz uma substituição, sai Mateus número 8, para a entrada de Luizão, com a 16, saiu portanto, Mateus entrou, Luizão, Luizão, camisa 16, no time do Bandeirante, de Birigui, joga de cabelo atletico, vai mudar daqui a pouco, Marzinho cobra lateral, joga para frente, vem lá atrás da defesa, racha de qualquer jeito, a sobra vem ficando com Flavinho, vem para a dividida Flavinho, caiu na raça, ergueu, voa bola, cai na ponta, agora quando vem o zagueirão do time, do Bandeirante, gira, chuta, bate numa frente, pera e vem arremesso, se você está construindo, ouve o Fernando Conte, com a Almeida, materiais para construção, do básico, abacabamento, Almeida tem de tudo, e com muito mais qualidade, e menor preço, Almeida, materiais para construção, de novo vem lá atrás, a defesa do time do Bandeirante, quando vem para a dividida Flavinho, racha da defesa do Bandeirante, Rony, atrasando para a ponta direita agora, lançamento é feito para Luizão, domina Luizão, parou, vem na marcação, jogador do Javos, que é boa, Edson, e enfiou para o ataque, é o primeiro Edson, pode recuar, ainda Edson, dá o corpo para o adversário, recebe a pauta, joga muito este Edson, deu o corpo para o adversário, chamou a pauta, com muita experiência, com tranquilidade a pauta, foi batida, bora roada para Fábio, e Fábio para Flavinho, Flavinho carrega, solta Atlético no segundo tempo, e a bora de Marzinho, lançou errado, recupera bem colocado, jogador Cleiton, Cleiton preparou, tocou para Cosme, vem por baixo a zaga, insistiu Flavinho, ficou, repressão é com Castro, Castro dominando, tem aberto lá na ponta direita, Luizão, e preparou, vai cruzar na boca do gol, testou para o gol, Maurício estava adiantado, e friozinho na barriga de todo mundo, aqui na Maraixal, Maurício estava adiantado, jogador do Bandeirante cabeceou, o Douglas, por sorte a bala bateu na rede, pelo lado de fora, 28 e 46, daqui a pouquinho, quem vai entrar no Atlético, Uruguês? Guazan, com a 16, aqui vem Flavinho, Flavinho dominando, preparando, vai enfiar na meia direita, para o jogador Leandro, Leandro carregando bola, na meia direita, perde a bola, ainda Leandro ajeitou, da entrada da área, chocou, bateu na zaga, voltou, Marcinho deixa sair, e a cabeça do Atlético, viagem sempre com a Jabotur, Jabotur Turismo tem novos ônibus, com 50 lugares, muito mais conforto para todo mundo, toque de bola para Leandro, Leandro dominando, tentando a passagem, tem um toquinho do lado para Flavinho, Flavinho pode rolar para Mará, o lance é bom, domina Mará, tentou a tabelinha na minha esquerda, devolução para Mará, passou por ele, chegou o zagueiro, Marcinho foi lá, com ele, azul, Mará foi na bola, foi também o Castro, último toque de Mará, tiro de meta, para Rogério Matil, Bandeirante vai se segurando esses dois a dois, 29 e 30, na etapa comprometar, atenção torcedor ouvinte da vida nova, ao meio da matéria para a construção, gira o placar do futebol, 30 minutos passados, etapa final do jogo, aqui no mestrado é o Roberto Locke, trintinha em cima da pinta, no placar, já vai ficar bom, Atlético 2, 2 de Emerson, 2 de Bandeirante, 2 de Cosme, 20 minutos de bola rolando no Morumbi, São Paulo e Botafogo, 0 a 0, daqui a pouquinho, vai ter mudança no time do jogo de cabo, o Atlético, o Atlético tem pressa, para uma cobrança de falta no meio de campo, falta batida, bola rolando, Juizinho manda voltar atrás, o time do Atlético não reclama, barbaridade, falta batida de novo, agora sim, está valendo, carrega a bola com o Pinho, tem Marcinho passando do lado direito, ninguém está penetrando na mão vazia, o topo de bola para Toquinho, Toquinho domina, derruba para Marcinho, Marcinho é com o batido, ele chuta, bate no Cosme, ganha remoto lateral, vai sair Leandro, para a entrada de Bazan, é isso, Leandro, sai Leandro, para a entrada de Bazan, com a posição do Atlético, dentro do Brasil, portanto, do time Alpinegro, aqui vem Atlético com Emerson, ele escapa bonito, preparou, cruzou na boca de novo, atrás, atrás da meta do Marquinhos Rogério, atira e vingou, para a equipe do Bandeirante, Pedro Decorações, decora este nome, Pedro Decorações, saúda todas as mulheres, pelo seu dia, 31, etapa complementar de jogo, a todas as mulheres, homenagem da ATOS, de Javos Cabal, tiro de meta, cobrado pelo goleiro, da equipe do Bandeirante, que é Rogério, ergueu por um ataque, subiu, aqui atrás, vem colocado, Marapes, o corpo faz a recriação, é feita por intermédio, do jogador, Luizão, Luizão avançou, penetrou, vem por trás, a zaga na bola, o arco marca falta, e vai amarelar, para quem? Número 5, do Javos Cabal, atleta Mará, recebe amarelinho, verdade? É, Mará, levou amarelinho, pela entrada frutosa, por trás, do jogador do Bandeirante, A Pernambucanas de Javos Cabal, estará aberta, neste sábado, até as 18 horas, encerramento da sua super liquidação, feirão de eletroeletrônicos, Pernambucanas, os melhores preços do Brasil, refrigerador consul, por 499, microondas, 299, TV colorido, 20 polegadas, LG, 399, é a super promoção, da Pernambucanas, neste final de semana, uma falta perigosa, de longa distância, colocado para a bola, role, atenção, bola batida, bate no jogador do Javos Cabo Batético, vai saindo pela linha de fundo, quando o goleiro da equipe Alguinegra, tenta evitar o escanteio, mas não consegue, ou conseguiu, acho que não, é escanteio mesmo, escanteio para o Bandeirante, bater lá na direita, prepara-se o time tricolor, para fazer o levantamento de bola, aos 32 passados, no segundo tempo, 2 a 2, 2 gols de Emerson, 2 de Cosme, os artilheiros da noite, atenção, escanteio que Cosme vai para a bola, levantou, fechadinho na boca do, o sobe de cabeça, na entrada da área, Coppito desviando pela linha, fundo, cedendo, escanteio para a equipe, do Bandeirante, bater de novo, na ponta direita, o sindicato dos motoristas, de Javos Cabal, tem inscrições abertas, para o curso de direção defensiva, escanteio que o Bandeirante bate, erguimento de bola na boca do gol, Maurício saiu, não achou nada, a bola caiu fora da área, com o França, França bateu para o ataque, buscou na Emerson, dominou na Emerson, vem o zagueirão, rola em cima dele, Magalhães, faz a falta, marca o Paraní, e a conta, é falta para o Atlético bater no campo de defesa, tem pressa o time atletico, 33, etapa final, 33, o Atlético vai para mais uma virada, a torcida já está ficando acostumada, venceu, time do Salvatete, 3 a 1 de virada, venceu o Tacoritinga, virada, o Tacoritinga, aqui estava perdendo, 1 a 0, empatou, tomou o segundo gol, foi em busca do empate outra vez, ele inventou de bola para o ataque, quando vem lá atrás, o time, o Bandeirante afasta de qualquer jeito, com o Luizão, novo arremesso lateral para Marcinho bater, Marcinho bateu, chegou de novo Luizão, na frente da bola e desvia, economiza de 20 a 30% na hora de comprar remédios, na farmácia Avenida, na Avenida Saudade, em Javos Cabal, farmácia Avenida, de plantão, nesse final de semana, na Avenida Saudade, 147, vai o X, 33 e 30, 33 e 30, na etapa final do jogo, no placar Bandeirante 2, Javos Cabal, o Atlético 2, domingo que vem, tem mais, direto da cidade de Garça, Garça e Javos Cabal, o Atlético, na sequência do campeonato, na peraí, o Atlético, na Avenida Atlético, padrão de falta de Flavinho, em cima de Luizão, na Probarca, Edgar Amoroso, cumprimenta todas as mulheres, pela passagem do dia internacional da mulher, vai para a cobrança da falta, Luizão, rolou a bola na meia esquerda, agora entregando para Cleiton, Cleiton carregou, preparou, enfiou na entrada da área, chega Edson, para fazer dois armes, que Edson entregando a bola, no meio de campo, carrega a bola, Bazan, Bazan, preparou, vai soltar aqui na direita, para Topinho, o lance é bom, domina Topinho, dá um Topinho de primeira para Edson, chega o zagueiro do Bandeirante, faz o desvio, role, é lateral para Marcinho bater, etapa complementar, de jogo, aqui no estádio, Robert Rock, 2 a 2, Atlético vem com bola dominada, com Bazan, Bazan preparou, girou aqui atrás do campo, defensivo, entregando para o jogador Mará, recolhe Mará, pelo campo intermediário, entregou de primeira, devolução para Mará, passou na primeira, passou na segunda, empiou na entrada da área, o lance é bom, sobe a defesa, do Bandeirante tira, lá vem Bandeirante, contra-ataque é perigoso, o Atlético tem que tomar cuidado, solta a bola no setor intermediário, quando chega Flavinho, dá combate, o recuo de bola, feita por internet de Delilson, Delilson entregando na direita para Castro, Castro carrega, a bola vai para o ataque, enfiou na ponta, agora passou pelo atacante do time do Bandeirante, que é o Cosme, a bola saiu em lateral, já cobrado com o Mará, recuando para Fábio, e Fábio de novo para Edson, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, homenagem a Delilson servidório pipa, dominando o Edson, vem o zagueirão em cima dele, Edson toca errado, Edir vem para a bola, chegou Edir, parece que cansou muito Edir no segundo tempo, a vem Bandeirante, lançamento aqui na esquerda para Maninho, recole Maninho, para na frente do Pouquinho, ainda Maninho, toca a bola de primeira, soltando na metade do gravato, o jogador da equipe do Bandeirante, insiste Edir, foi batido por esta bola, carrega, lançou para o ataque, ouve falta ali no círculo central do gravato, falta de Bazan, a volta ao árbitro, Clínica Veterinária São Francisco, atende 24 horas por dia, direção da doutora Fátima Rodrigues Camacho, 35, etapa complementar do jogo, 35, 10 minutos, parou de chover aqui, já vou de cabal, ainda não parou totalmente, está parando, é falta para o Bandeirante bater, Bandeirante ficou patinhando demais, vai sair amarelinho, para quem dorme, me parece que é o 5, é o número 5 da equipe do Bandeirante, terceiro da cobrança da falta, Bandeirante vai ficando contente, com o impacto de 2 a 2, tiver o jogo empatado, vamos para os pênaltis, aqui vem Bandeirante, bola aberta na ponta, escuta agora para o jogador, camisa 7 Madruga, Madruga dominou, vem na frente na marcação, Marcinho, ainda Madruga cruzou para a área, passou por todo mundo, Fábio tirando atrás, e arca a bola para a França, França limpou bonito, carrega contra ataque, França, entregou o gol, a bola para Emerson na ponta, foi desarmado, voltou para a França, vai tocar na ponta, chutou, bateu no adversário, voltou para a França, de novo, último toque do França, aliás, do Emerson, Emerson chuta, a bola foi desviada pelo Zaguiro Maninho, lateral que Marcinho cobra, recuando aqui atrás para Edir, Edir dominou, ainda Edir vira do outro lado, para ele estar colocado, Marat está livre de marcação, Coquinho pede lá na ponta esquerda, Marat trabalha com Flavinho no meio de campo, domina Flavinho, preparou, pode soltar na ponta esquerda para Coquinho, ele recolheu daquele lado, faz o domínio, prepara, gira na meia esquerda, entrega a bola para Marat, tenta mais uma pinta, está bem marcado, ele tenta pela esquerda, deu um toque bonito, recolou para Coquinho, devolve para Bazan, Bazan dominando, ainda Bazan preparando, vai tocar no campo intermediário, é puxado pelo braço, Bazan prende a bola, vai girar do outro lado, tem Flavinho, domina Flavinho, pressionado, devolve para Bazan, Bazan carregou, se atrapalhou, perdeu lá, vem contra-ataque, chega o Edir, insiste para o lance, o atruseque a jogada, jogador do Banderoso foi para o chão, pediu a falta, o risco não foi nada, esposa principal do jogo de Cabal Shopping, etapa complementar do jogo, 37, lá vem o Atlético com o Emerson, tentou a passagem, foi para o chão, pediu a falta, o risco não foi nada, segue a jogada, Edir vai pegar para o Atlético, Edir entrega para Marat, Marat carrega a bola, rolou na minha esquerda, o lance é bom, domina, tentou fazer mais uma pinta, para lá para cá, rolou, que linda, agora para Marat, na ponta esquerda, dominou no bico da área, vai puxar, vai tentar o cruzamento, está bem marcado, recua, bola para Flavinho, Flavinho tem vazão do lado, ainda Flavinho ajeita, bate de longe, para o gol, o goleiro pega, vai para o escanteio, escanteio, para o Atlético pegar, lá na ponta esquerda, para Flavinho bater, uma hora chocada, de longe, o goleirão foi para a bola, catou, largou, quando fez a segunda defesa, já estava fora do campo, é escanteio, para o Atlético bater na ponta esquerda, aos 38 minutos do segundo tempo, o atleta vai para a virada, autorizado, levantou para Flavinho, sobe o zagueiro Rony, tira de cabeça, rebote vem caindo aqui no campo de defesa, com Edir, Edir dominou, tentou passagem, encaminhou para o lado esquerdo, ainda Edir está bem marcado, faz uma pinta, recua, saiu do lado, o jogador do Javos Cabal, o Atlético, insistiu Fábio, foi batido, foi lançado na frente, vai saindo do gol, Maurício não chocou para fora, Lotérica Gato Quirri, facilita a sua vida, Lotérica Gato Quirri, ao lado do Javos Cabal Shopping, atenção torcedor, 38 e 30, 38 e 30, vamos caminhando para o final de jogo, 2 a 2 aqui em Javos Cabal, se terminar assim, vamos para as penalidades máximas, placar de 2 para o Atlético, 2 para o Bandeirante, seria a primeira partida decidida, nos pênaltis aqui em Javos Cabal, prepara-se para a cobrança, na falta aqui, pelo lado esquerdo, o jogador camisa 7, Madruga, autorizando Madruga, ele fica olhando, ninguém do Bandeirante na área, ele dá um toquinho furto, entrega da ponta esquerda para Beninho, devolver para Madruga, vem Marcinho para a marcação, cruzamento de bola na boca do gol, sobe Edson para atirar de qualquer jeito, a bola cai fora da área, cai com o Mará, o Mará vai bater de qualquer jeito, o tomateiro companheiro, o adversário aliás, e ganha arremesso lateral, Bingo Javos Cabal, aberto diariamente a partir das 14 horas, totalmente autorizado pela Caixa Econômica Federal, Bingo Javos Cabal, atenção em torcedor ouvinte da vida nova, Almeida, materiais para construção, gira o placar do futebol, 39 e 30, etapa final de jogo aqui no estádio, Roberto Locke, no placar, joga o futebol Atlético 2, Bandeirante também gole, 30 minutos, São Paulo e Botafogo 0 a 0, no São Paulo saiu Carlos Miguel, machucado, entrou no Júlio Batista, aqui vem o Atlético com o Flavinho, Flavinho rolando a bola para Edir, Edir vem caminhando, preparou, colocou na entrada da área para Emerson, subiu a defesa do Bandeirante, vem para a bola, Vazan jogou de novo para a boca do gol, subiu o zagueiro, tira Magalhães, Magalhães ergue para o ataque, sobe na metade do gramado, jogador Edson, cabeceira para fora, bola sai, arremesso lateral, o plano São Marcos Saúde oferece consultas em todas as especialidades, corpo clínico altamente especializado, São Marcos Saúde o plano para toda a vida, 40 minutos, fim de jogo, gramado molhado desde o início, bola molhada, o desgaste é maior, né Adalbento? É cara, o desgaste é maior, é lógico, a equipe na ansiedade de tentar vencer, aumenta mais o desgaste, porque o setor emocional, o sistema emocional fica mais prejudicado, mas esperamos que a equipe tenha tranquilidade, pelo menos se não conseguir fazer o terceiro gol, vamos tomar, aí vamos para os pênaltis, aí já é mais forte. Lá vem Bandeirante, quando aqui atrás Flavinho pega a sombra, ganhou Flavinho, pode girar da direita, Marciro toca do lado, Marciro carrega, vai embora para o ataque, consórcio nacional Honda, a maneira mais inteligente de você adquirir, sua moto Honda, zero quilômetro, consórcio nacional Honda, vem dominando aqui atrás Edson, de Edson para Bazan, dominou Bazan, preparou, enviou na entrada da área, lançamento, sai tranquilo, arqueiro Maurício faz a defesa, restaurante Guanabara, de segunda sábio, serve almoço, rodízio por seis reais, restaurante Guanabara, levantamento do marqueiro do time do Bandeirante, para o ataque, Flavinho vem na intermediária, faz o corte, a bola cai na entrada, baleia a lua com o jogador Magalhães, que cabeçou, caiu na minha esquerda, vem Marcinho, ganha o lance, toca para Pouquinha, o lance é bom, carrega Pouquinha, vem embora pela ponte direita, desarmado, é falta nele, a ponte do árbitro, é falta para o atlete, bater, Marcinho tem pressa, o time Alvinegro, Marcinho vai para fazer o levantamento de bola, Marcinho tem pressa, todo o time do Bandeirante recua, o Atlético vai para a cobrança, Marcinho pede, Flavinho vem chegando, Marcinho também vai para a área, aumenta materiais para a construção, financia sua construção, e até 12 vezes, aumenta materiais para a construção, atenção lá vai Atlético, vai para a virada Jotão, autorizado Marcinho, levantou a minha altura, passou por todo mundo, afasta a defesa do Bandeirante, tira de qualquer jeito, voltou ainda para o jogador Flavinho, Flavinho preparou, ergueu na ponta esquerda para Edson, lança é bom, domina Edson, prepara, joga na boca do gol, passa por todo mundo, ficou na boca do gol, caiu para o atacante, França vem para a dividida, racha o atacante, a bola se perde pela linha de fundo, tiro de meta para o arqueiro Rogério, 42, Nervei Feterossi, é vamos chegando ao final, 2 a 2, tudo indica que vamos para os pênaltis, cara, viaje bem, viaje para Jabotur, ônibus 50 lugares com TV, agora também tem vídeo, Jabotur conforto e segurança, sempre, 42 e 30, correu o arqueiro Rogério, bateu o tiro de meta, ergueu para o ataque, passou por todo mundo, sobrou aqui atrás com Fábio, Fábio, Erte para o setor ofensivo, Denilson vem para a bola, vem também Bazan, quando tem duas bolas em campo, dispara-liza o jogo, Pedro Decorações, decora este nome, Pedro Decorações, cortinas, painéis, persianos, tudo para a decoração de sua casa, vai ser da bola ao chão, ali no centro do campo, o árbitro parou o jogo, porque havia duas bolas em campo, agora sim, bola ao chão, disputa, vem sobrando aqui atrás, com Marcinho, que a reina de cabeça no setor de ataque, vai buscar a França, antecipa primeiro role, faz o corte, cai com Marinho, e Marinho para Madruga, carregou Madruga, Marcinho vem com ele, ele solta na ponta esquerda, insistiu para o lance, o último parque do jogador do filho, do poderante, desmarca a falta, falta de atir em cima, do atacante Douglas, as melhores homenagens, a todas as mulheres, parte da AP West de Jabuticabal, falta batida com Madruga, ergueu para o ataque, Edson foi para a bola, foi batido no lance, correu lá na ponta, chegou por baixo, Mará no Arras, é incrível, Mará mete para fora, é arremesso lateral, apertando canas de Jabuticabal, estará aberta neste sábado até as 18 horas, hoje o Elise gerente, e todos os funcionários, estarão de braços abertos, esperando a população do Jabuticabal, encerramento da grande liquidação, perda do canas, com feirão de eletroeletrônicos, lateral cobrado, quando o Vivalta em cima de Edson, aponta o árbitro, falta cometida por atacante, Cleiton, é falta já batida rapidinha, pelo time Alvinegro, erguimento de bola, vem subindo Magalhães, vem subindo, passando, metade do ganado, caindo com o jogador da Alvinegro, domina para, prende a bola, recua, entregou para Flavinho, Flavinho prepara, faz um giro aqui na direita, para Marcinho, e vai embora, Marcinho tem corredor para avançar, e envia a bola para Coquinho, Marcinho passou, ainda Coquinho devolveu para Marcinho, na pão direita, desequilibrado, acabou caindo, vem para a bola Coquinho, rouba o adversário, mas a bola do peito, não conseguiu carregar, e saiu em lateral, arremesso manual para a equipe, todo o bandeirante, lateral cobrado, de novo vem o jogador Edir, para a marcação, e insistiu, ganhou no campo intermediário, o Vasan, o Vasan recupe para Flavinho, Flavinho dominando, tocando aqui na direita, para Marcinho, Marcinho para Flavinho, Flavinho tem o Vasan do lado, ainda Flavinho recupe para o Vasan, lá na treta, tem o Emerson apenas, Edson pediu, o toque de bola para Emerson, Emerson domina, gira, está bem marcado, vai recuar, tirou para Flavinho, Flavinho vem para a dividida, vem para rachar, lá atrás a defesa do Bandeirante, e tira, escapa da marcação de Edir, avançou, tentou passagem, vem para a marcação, o jogador da equipe, Alvileira, vem para a bola, e insiste, o ativo vai marcar, a falta do Fábio, é falta para o Bandeirante bater, quando o juiz da partida, para mim esse jogo, pede calma para os jogadores do Bandeirante, e o Javos Cabo aberto, 45, 45 aqui pelo meio, tempo esgotado, falta perigosa contra o gol de Maurício, de longa distância, mais 3 minutos, acrescenta o árbitro, mais 3 minutos deste jogo, placar de 2 a 2, vamos para a disputa dos pênaltis, se terminar assim, atenção, Rony de novo, é do campo intermediário, bola molhada, terreno encharcado, atenção, Maurício, vai lá para o canto esquerdo, autorizado, correu, baterinha, rasteirinho, vai longe do gol, e Maurício, tiro de meta, o sindicato dos motoristas, está com inscrições abertas, para o curso de direção defensiva, e cargas perigosas, correu Maurício, bateu, tiro de meta, erguei para o ataque, vem subindo aqui atrás, a defesa do Bandeirante, rebote de Edir, Edir preparou, girou na esquerda, para Mará, carrega, vai em bola, agiu, lateral esquerdo do Javos Cabo, até, ainda Mará tenta o passagem, colocou na ponta esquerda, vem por baixo, o zagueirão do tigo do Bandeirante, protege, lateral para o Alvilegro, bater com Mará, ninguém gosta para receber, encostou agora, pouquinho, toca de bola para ele, vem atrás, a defesa do Bandeirante, afasta de qualquer jeito, toca para Edson, recupera Edson, toca boa, bola para Bazan, Bazan dominando, tentando a passagem, para Flavinho, Flavinho cortou, para lá, para cá, e no Flavinho, deixou com Bazan, Bazan vai caminhando na esquerda, agora tenta jogar de individual, rolou para Emerson, dança é bom, carregou o Emerson, escapou do zagueiro, vai na linha de fundo, tenta com o Zagueiro, chutou, bateu na zagueira, que é de arremesso, raça, dedicação do time atleticano, em busca da virada, domina Bazan, Bazan preparou, levantou, fechadinho na boca do gol, sai o goleiro, se atrapalha todo, sai jogando, defesa com Castro, Cartu Merck para o ataque, vem chegando Edson, vem para a dividida, melhor para o zagueirão do Javos, acabou para perto, fez a proteção, girou, Luteu S recebe a pauta, remédios com 30% de desconto, você tem na farmácia Avenida, Avenida Saudade, 147 de plantão, esta semana, até as nove da noite, 46 e 30, 46 e 30, um minuto e meio, para terminar a partida, lá vem o time, a Cotequero carregando, agora com Flavinho, tem descido o Flavinho, não tem para quem passar, vai abrir jogada na esquerda, para Mará, recolheu Mará, Bazan está do lado, ainda Mará, enfiou, agora na frente, chega a zaga, voltou de primeiro toque, para Emerson, Emerson, para Rumba, para Flavinho, não se vão lá atrás dele, vem a zaga, tira o perigo, de qualquer jeito, ela vem contra o ataque, do goberante, carrega com Douglas, Douglas dominando, prendendo a bola, a torcida fica gritando, retume bola, feito de Douglas, Douglas atrasando, no campo de defesa, entregando a Clayton, Clayton para Denilson, Denilson para Clayton, Clayton dominou, preparou, vai enfiar na ponta esquerda, e vira em cima dele, não chega para lá, e comete a falta, 47 e 30, 47 e 30, parece que vamos ter a primeira, a cobrança de penalidades, atinge a Bocchabal, 22 horas e 20 minutos, 22 e 20, Bandeirante tem falta, ser batido pelo setor da esquerda, e camisa 7, número 7, Madruga vai fazer o levantamento, a defesa frente, que ele está armada, atenção da Bandeirante, vem concentrar contra Douglas, Douglas dominou o tempo a passagem, insistiu, ganhou o lance na frente do Marcinho, gira para lá, ginga para cá, quando o Arthur marca a falsa de Marcinho, em cima do Douglas, é falta para o Bandeirante, bater na esquerda, o Arthur olha para o relógio, vai terminar a partida, 48, a fita ao árbitro, vamos para a disputa de pênaltis, aqui em Jabuticabal, daqui a pouquinho, o Nordei informa, quem vai bater os pênaltis, Adalberto, 2 a 2, o Atlético sai, lá atrás do gol, para logicamente, procurar, enervar o jogador da equipe, do Bandeirante, quem bate? Confirmar, não, ganhou o número, Douglas 9, vai bater a primeira, a finalidade máxima, 22 horas e 28 minutos, a primeira decisão, por pênaltis, aqui em Jabuticabal, o Atlético perdia 1 a 0, empatou 1 a 1, perdia 2 a 1, empatou 2 a 2, um gol de Emerson, Douglas vai para a cobrança do pênalti, Maurício no centro do gol, atenção, o juiz autoriza, vai Douglas para a cobrança do primeiro pênalti, são 3 pênaltis na primeira série, Maurício no centro do gol, e o Arthur fica orientando alguma coisa lá atrás, vai de novo conversar com o seu auxiliar, não precisa tanta coisa assim não né, não tem televisão aqui em Jabuticabal, pode ser mais rápido, olha lá, também vai pedir para o goleiro do time do Bandeirante, o Rogério, ir lá para trás do gol, para a linha de fundo, não pode ficar ali na entrada da área, atenção, Douglas olhando para a bola, olhando para o gol, Maurício no centro da meta, Douglas autorizado, correu, bateu, gol do Bandeirante, Bandeirante, 1 a 0, Douglas cobrando penalidade máxima, viaje bem, viaje sempre com a Jabutur, Jabuticabal Turismo, conforto e segurança sempre, Jabuticabal, Jabuticabal Turismo, aí quem vai para a batida agora, Nirdei Peterossi, é o Fábio, vai para a cobrança da penalidade, o zagueiro Fábio, o Leroy Rogério do centro do gol, Fábio vai para a cobrança do pênalti, 1 a 0, o Bandeirante, são 3 pênaltis para cada lado, quem ganhar esta disputa, fica com fome extra, atenção, Fábio autorizado, o goleiro Rogério no centro do gol, ele toma a distância enorme, atenção, bola parada da marca da Caio, Fábio vem aqui fora da meia lua da grande área, parte em velocidade, correu, bateu, gol do Atlético, 1 a 1 na disputa por pênaltis, Pedro Decorações, decore este nome, Pedro Decorações, cortinas, painéis, persianas, plásticos, capas para colchão de travesseiros, Pedro Decorações, Arruba Arbosa, 808, agora vai indo baixinho, lá para a cobrança da penalidade máxima, contra, a meta do marqueiro, Maurício, Maurício no centro do gol, já deu para confirmar o número de quem vai bater esta penalidade, está me parecendo que é o Cleiton, atenção, penalidade que vai ser batida, é a segunda para o time do Bandeirante, não dá para a gente ver a numeração, vai lá o baixinho da equipe do Bandeirante, vai para a cobrança do pênalti, Maurício no centro do gol, correu, bateu, bateu, bateu na trave, na trave, o pênalti batido pelo jogador do Bandeirante, de Ibirigui, agora foi no travessão, a chance para o jogo de que o Atlético ganha o ponto extra, a estas maravilhosas mulheres em homenagem da diretoria da PNESP, Luizão, quem bateu o pênalti, bateu no travessão, o Atlético pode passar em vantagem agora, o Bandeirante cobrou, chutou fora, Bandeirante cobrou duas, acertou uma e errou a outra, atenção, quem vai bater esta penalidade máxima para o jogo de que a mão o Atlético Nervei, Bazan, Bazan, ajeitou a bola da marca da Cal, com carinho Rogério no centro do gol, expectativa da galera, atenção, correu, Bazan meteu no canto, com o Atlético, dois a um para o Atlético aqui na Marechal, ele bateu de um jeito totalmente diferente, parece que até ele se desequilibrou quando chegou perto da bola, mas o goleiro foi para um lado, a bola no outro, está aberto, é, ele deu uma gingada, ele bateu muito bem, ele mostrou que ia bater de um lado e virou o pé, essa bola é muito difícil para o goleiro pegar, vai o time do Bandeirante para bater o terceiro pênalti, se errar o Atlético ganha o ponto extra, ou se o Maurício defender, é, vamos torcer para o Maurício defender, vamos ver se já encerra logo o sofrimento, exatamente, se o Maurício defender, ele chutar fora, errar, o Atlético ganha o ponto extra, quem vai bater esse pênalti? Cosme, Cosme, baixinho, Cosme que fez dois gols, Maurício no centro da meta, Cosme autorizado, atenção, ele olha para a bola, ginga, correu, bateu, gol do Bandeirante, agora vai o Atlético para a cobrança, se o Flavinho fizer, o Atlético fatura o ponto extra, nos pés de Flavinho, um ponto importante, nesse campeonato paulista da Série A3, a Pernambucanas de Jabuticabal, vai estar aberta, neste sábado até as 18 horas, encerramento da sua super liquidação, com um feirão de eletroeletrônicos, grandes ofertas para você, na Pernambucanas de Jabuticabal, neste sábado, aberta até as 18 horas, não perca, atenção, Flavinho vai bater o pênalti, se fizer o Atlético ganha o ponto extra, Flavinho, Rogério no centro do gol, Flavinho toma distância, autorizado, correu Flavinho, bateu no pênalti, gol, gol, gol do Atlético, ganha o ponto extra, Flavinho, muito bem batido o pênalti, e pelo que jogou, somente no segundo tempo, depois de ter empatado, mereceu os dois pontos, apesar que o Bandeirantes também veio, já ficou bom, mas tem que... e pelo que jogou o Bandeirantes também veio,